Olá, boa tarde amigos da PANJ em todo o território nacional, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mais do que isso pela licença que você me dá para entrar na sua tela para as notícias do Brasil e do mundo. Pode tirar as chamas todas daí. O assunto principal de agora é o que aconteceu ontem à noite, que teve um desfecho hoje com o Marcelinho Carioca, ídolo da torcida do Corinthians, tem ele chegando no Palácio da Polícia agora aí. Precisa pegar todas as imagens aí, isso é ao vivo ou não? Isso aí é ao vivo? Então me dá a imagem dele chegando aí, eu já pedi as imagens dele chegando no Palácio da Polícia e isso acabou de acontecer. É isso, Felipe Garrafa? É isso sim, Datena. Chega neste momento o Marcelinho Carioca, junto também com essa mulher que foi libertada e um outro suspeito. Estão sendo apresentados agora na divisão de sequestros, Datena. Bom, o detalhe é o seguinte, no programa da Renata Fan, no jogo aberto, eu já tinha notícia de que ele tinha sido sequestrado e qual o motivo do sequestro. Claro que eu não podia falar o que carecia de uma informação oficial, mas estavam dizendo que era sequestro Pix e era mentira que era sequestro Pix. Pode até ter tomado uma grana dele, mas na verdade o motivo era outro, o motivo era completamente diferente. E tem outro detalhe, é porque ele estava saindo com uma mulher casada, tem até o vídeo dele, isso aí é quando a polícia encontrou o Marcelinho e a moça em Itacuá. Foram abandonados nessa casa em Itacuá, não é isso, Garrafa? Foram sim, estavam lá os dois lá dentro dessa casa, abandonados, a polícia militar chega, consegue fazer ali o resgate e liberta o Marcelinho Carioca e a mulher também ali na mesma viatura da polícia militar. Isso foi por volta de duas e meia da tarde. Isso, aconteceu tudo agora há pouco. Bom, então, eu já dizia para a Renata, eu falei, Renata, eu não posso confirmar o motivo do sequestro, mas parece que é vingança. E foi, eu não sei também até que ponto foi vingança, porque o marido que diziam que era do crime organizado, diz que não é coisa nenhuma do crime organizado. A polícia está levantando detalhes. O marido parece que trabalha da secretaria, junto com o Marcelinho e com a mulher. O cara fala assim, pô, eu não tenho nada a ver com isso. O cara pulou a cerca com a minha mulher e eu virei bandido agora. Parece que essa é a história verdadeira. Parece que o cara não tem nada a ver com o crime. Três caras que teriam arrebatado o Marcelinho estão sendo levados para a polícia até agora. Três caras que teriam levado o Marcelinho Carioca, sequestrado ontem à noite. Ele tomou um cacete, né, o Garrafa? A não ser que ele tenha caído na escada, porque tem o vídeo dele. Vamos rodar o vídeo dele, que alguém deve ter falado, meu irmão, grava esse vídeo aí, porque senão a barba vai crescer para você. E vai saber o que de fato aconteceu, além do motivo dele ter sido sequestrado. Saí com uma mulher casada e o marido disse que não foi ele que mandou sequestrar. O marido nega, falou que não tem nada a ver com o peixe, eu que me ferrei, eu que me lasquei todo, ainda por cima estão botando a culpa em cima de mim. Ele foi sequestrado por três pessoas que podem ter tirado de 30, não sei quantos mil reais da conta dele, mas o motivo seria uma vingança. O marido nega que mandou sequestrar. Pode ser achar que, né, alguém soube que o Marcelinho estava saindo com uma mulher casada e sequestrou o cara e deu um pau nele, porque o cara está com o olho roxo. E deve ter falado, ó, fala aí o que você fez aí, porque senão a barba vai crescer para você, meu irmão. E logo depois desse vídeo libertaram o Marcelinho Carioca. Dei uma só notícia em primeira mão, que horas, o Garrafa? Era por volta das duas da tarde, duas, duas e dez da tarde, em primeira mão, o momento que o Marcelinho Carioca estava já com a polícia militar da Atena. Não, não, não. A notícia que nós demos lá atrás, que o motivo não era pix, que a polícia estava passando que era pix, era nada, era vingança. Foi no jogo aberto, o que que era? Meio dia e meia? Mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. Quase meio dia, já próximo ao meio dia. E também nós demos a notícia que ele tinha sido libertado em primeira mão também, cerca de duas horas da tarde, não foi? Foi, aí já dentro do Donos da Bola também, já com essa informação exclusiva. Isso, com o Fernandinho, não foi? Foi, foi isso. Entramos no programa da Renata e depois com o Fernandinho. Bom, tem um momento aí que o Marcelinho, põe na tela grande aí, meu compadre, o Marcelinho confessa que ele estava saindo com uma moça casada, essa moça trabalhava com ele e parece que o marido também. E aí ele confessa, alguém mandou, falou, entrega aí o que você está fazendo, velho, senão o bicho vai pegar para você. Vamos ouvir. Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada. Depois, aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou e esse foi o B.O. Confirmo tudo o que ele está falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. É, gozado, gozado, que eu conversei com uma autoridade importante da polícia de São Paulo, e essa autoridade falou assim, ô, Daterão, o marido nega que foi ele quem sequestrou, o marido nega que foi ele quem mandou sequestrar, não tem nada a ver com a história, disse essa autoridade policial. Claro que os fatos vão sendo esclarecidos. Alguém deve ter mandado falar que o marido é quem sequestrou. O cara garante que não. Ele é, acho que não tem passagem pela polícia o marido, o marido só foi o marido traído. Ele falou, além de ser traído, eu sou do crime organizado, eu sou bandido e tal. Vamos repetir de novo o vídeo do Marcelinho Carioca, dizendo que teria, vai com calma, depois, desde o começo, saído com uma mulher casada e que o bicho pegou pra ele, vai. Bem, gente, eu tava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou, me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando, eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Bom, tá na cara que alguém mandou ele falar isso. E a moça também. Agora, como o marido não confirma que foi ele, quem mandou falar? Possivelmente esteja entre esses três aí que sequestraram o cara, né, Garrafa? Não, e tem esse detalhe também, Datena. No momento ali que a mulher fala, ela fala assim, o meu marido que mandou sequestrar, ela coloca o marido na situação também, né? O marido tá negando. O marido falou que é o marido traído e que ele não mandou sequestrar ninguém. Agora, eu repito, acho que eu tô entendendo que pode ter acontecido, que essa autoridade me falou que pode ter acontecido. Souberam do caso do Marcelinho com essa moça, sabiam que o cara é casado e aí sequestraram o cara. Quando a coisa engrossou, foi o marido que mandou sequestrar. Pelo jeito, eles queriam extorquir o Marcelinho. Dizem que tomaram 30 mil. Eu acho que levaram uma grana a mais dele, hein, Garrafa? Ah, tem todo... E não sei se vai parar por aí não, hein? Não sei se vai parar por aí não. Porque logo depois que a gente deu a notícia do programa da Renata Fan, eu disse, ó, o sequestro foi por vingança. Logo depois saiu esse vídeo do Marcelinho e a moça confirmando que saiu com o Marcelinho. Agora, me diz o... a autoridade, com as que eu falo, me diz a autoridade que o marido falou assim, doutor, não tem nada a ver com isso. Eu sou o marido traído aí no caso. Agora, tem três seguindo também, não sei se pro DP ou pro Palácio da Polícia. Onde é que estão os repórteres da Band, hein? Onde estão os repórteres da Band aí? Cadê os repórteres da Band? Então, põe aí. Estão os repórteres da Band aí. Quem tá em que lugar, ô Débora? Quem tá em que lugar, ô Débora? Me fala rápido. Marcelo e Carla do Palácio da Polícia. Que é onde chegou agora o Marcelinho Carioca e também a moça, não é verdade? Então, parece que faltam chegar três caras aí. E seriam os caras que se sequestraram. E o marido garante pra essa autoridade policial que não tem nada a ver com isso. Eu não sei, na verdade, o que de fato aconteceu. Mas que podem estar alegando que foi vingança do cara, mas, na verdade, alguém pode estar estorquindo o Marcelinho por conta própria. Meu marido falou, pô, eu fui traído ainda por cima. Os caras dizem que eu sou do crime, o caramba. Não fiz nada. Só trabalhava com eles lá, com a minha mulher e com o Marcelinho na tal secretaria. Pois não, ô Marcelo Moreira. Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos. Marcelinho Carioca chegou agora a cinco minutos para as quatro da tarde. Entrou sob uma forte escolta aqui pela parte dos fundos do prédio do Palácio da Polícia. E, neste momento, é ouvido na divisão anti-sequestro. Datena lá também estão três beneficiários que pegaram dinheiro da conta bancária do Marcelinho que estão presos em flagrante. Outras pessoas estão sendo ouvidas aí na condição de averiguados para saber da participação ou não neste sequestro do Marcelinho Carioca. Olha, tem gente que diz que é conteiro e tem gente que diz que é arrebatador, que é sequestrador. Entendeu? Então, talvez não seja só conteiro. A polícia tentou dizer que era pix, mas não é pix, pode ser tudo. Quer dizer, pix pode ter sido incluído no meio por um crime de oportunidade. Mas eu acho que é muito mais extorsão do que pix. Não é isso, cara, Rabiu? Pelo menos foi o que eu entendi conversando com as autoridades até agora. Cada uma fala uma coisa. Daqui a pouco eles vão ter que entrar num consenso aí. Eu vou ouvir as pessoas aqui durante o programa para sabermos o que aconteceu. Mas, segundo o próprio Marcelinho, o BO se deu porque ele saiu com uma mulher casada. Pois não, cara, Rabiu, você tem mais informações aí? Oi, Datena. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde a você. Datena, por enquanto as informações ainda estão desencontradas. Nós conversamos com os delegados da divisão anti-sequestro, que vão agora interrogar o Marcelinho para poder entender melhor de que maneira toda essa ação aconteceu. Desde o momento do arrebatamento até a chegada dele aqui na divisão, no Palácio da Polícia, no centro de São Paulo. Você sabe até agora, Datena, que foram feitas três transferências via pix das contas do Marcelinho Carioca. Quantia que soma aí 90 mil reais. Mas todos esses detalhes ainda vão ser confirmados pela polícia. É, pode ser que o marido tenha entrado de gaiato no navio mesmo. Os caras souberam que o Marcelinho saía com a mulher dele, pelo menos foi o que ele alegou. Eu sou marido traído. E aí extorquiram o cara, o Marcelinho, e ainda mandaram falar. O marido me sequestrou e ela disse, é, meu marido sequestrou. Deve ter falado com arma na cabeça ali, porque livre e espontânea vontade não foi. Em Itaquá, soltaram o cara, né, o Garrafa? Isso, em Itaquá que soltaram. Ele estava num cativeiro em Itaquá e a polícia militar recebe a denúncia, inclusive consegue prender outras duas mulheres. Elas seriam ali a que estavam fazendo a portaria do cativeiro. Elas estavam de olho ali na frente. Guardando o cativeiro. Exatamente. E é de Itaquá que fala a Sandra Redivo com mais informações. Pois não, Sandra, é casa de quem? Identificaram que casa era essa aí ou não? Pois não, Sandra Redivo. O que é torte de notícias do Garrafa? Tem que acreditar. O que é isso? É o Cinegrafa. É, o Garrafa. Eu sei que é imagem. Mas de quem que é isso? É um site? O que que é? Tem que acreditar. Você não pode usar notícias dos outros sem acreditar. De quem é, o Garrafa? Torte Notícias é um canal no YouTube. Ele estava lá e registrou tudo o que estava acontecendo. É um cinegrafista amador e ele registrou tudo. Então tem que dar crédito ao Torte Notícias, porque é de lá que nós pegamos a imagem. Pois não, Sandra, Itaquá, onde foi libertado o Marcelinho e a mulher. Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos. Datena, nós estamos aqui na Delegacia Central de Itacoaquecetuba, para onde veio o Marcelinho Carioca. Ele acabou de sair daqui para ir ali para a Delegacia Antissequestro. Para cá vieram ele e a mulher, que também era vítima. Os dois, Datena, estavam num cativeiro que fica a menos de dois quilômetros aqui da Delegacia, onde nós estamos, Datena. Em depoimento, realmente, Marcelinho Carioca disse que ele gravou esse vídeo com duas armas apontadas para a cabeça, Datena. Eu não tenho dúvida. Olha, eu saí com a mulher casada e tal, e aí que deu o B.O. E a mulher falou assim, não, ele saiu comigo mesmo, meu marido mandou sequestrar. Então eu chego a dar crédito que talvez o marido não tenha nada a ver com isso. Por incrível que pareça, hein? Eles disseram, ah, o marido é um traficante do crime organizado. O policial me falou até agora, é um policial de credibilidade pra caramba, que o marido não é bandido coisa nenhuma. O marido falou assim, o quê? Pô, além de tomar chifra, eu sou taxado de bandido, não tem nada a ver com isso. E parece que ele está indo para o Palácio da Polícia, eu não sei se chegou. Chegou, Marcelo Moreira e cara, Rabiu. Pois não, Marcelo? Ainda não chegou, Datena, mas é aguardado aqui para ser ouvido pelo delegado da Divisão de Sequestro, que está colocando todo mundo numa sala, inclusive a própria vítima, o ex-jogador, para saber a participação de cada um. Esses três beneficiários que chegaram no começo da tarde, esses sim, segundo a Polícia Militar, receberam dinheiro proveniente da conta bancária de Marcelinho. Rabiu, tem mais detalhes, eu queria os principais assuntos desse fim de semana e do programa aí, dos chamas aí gravados aí por gentileza, Débora. Pois não, cala, Rabiu. Assim que o Marcelinho Carioca chegou aqui ao Palácio da Polícia, no centro de São Paulo, veio num carro descaracterizado, entrou aqui pelos fundos do DHPP, não falou com a imprensa, ficou o tempo todo com a cabeça coberta por uma camiseta, então lá dentro é que ele vai revelar à polícia todos os detalhes desse sequestro que começou ontem, quando ele saiu do show do cantor Tiaguinho. Nós tivemos aí dois casos no fim de semana, né? Dois casos impressionantes no fim de semana, não é isso? Tem imagens dos casos aí, pelo menos? Tem imagens? Tem imagens aí. Primeiro, daquela casa onde houve um assalto na casa ao lado. Não foi isso, Felipe Garrafa? Teve um assalto numa casa e aí, de repente, policiais se identificaram com distintivos, uma moça que diz o Fábio Caipira que essa moça é fantástica, ela desvendava um crime atrás do outro. A maioria dos crimes lá, trabalhando no DEIC, ela que desvendava. De repente, eles foram pedir câmera de segurança na casa de um cidadão, que é um milionário, não é? Tá dando uma festa e, de repente, parece que o cara achou que era golpe e com a cara cheia de gasolina porque tava, possivelmente, sob efeito de álcool, sai com uma arma, com duas armas, uma aqui atrás e o outro atirando, dá um tiro no peito da Milena, acho que é esse o nome dela. Deixa eu falar com o Marcelo, porque o Marcelo conhecia muito bem a Milena. Acho que esse cara aqui, ó. O cara com uma arma aqui atrás, segurando outra, dá um tiro na Milena e atinge o peito da Milena. A Milena cai já praticamente sem vida. Cadê o Marcelo Moreira aí? Põe o Marcelo. Hein, Marcelo? Você conhecia muito a Milena, gostava da Milena, trabalhou com ela durante muito tempo e foi isso, né? O cara saiu de casa já atirando, matou a Milena, porque ele disse pro segurança, ou jardineiro, sei lá que era aquele cara lá, que apito ele tocava, porque depois empurraram a arma, ele empurrou a arma quando tava caído pro jardineiro ou segurança. os caras chegaram pro cara que tinha acabado de chegar, eu tô trocando de turno, eu vou avisar o patrão aí que vocês estão aqui pegando câmera de segurança. O policial, quando vai pegar a câmera de segurança, não vai esperar que numa casa de bacana vá levar um tiro no peito. Então o cara vai desavisado disso aí. Tanto a Milena como o Felipe, acho que é isso o nome do rapaz, chegaram ali só pra pegar a câmera de segurança. Quando abriu a porta, o cara já saiu atirando, que é o dono da casa. Diz o Fábio Caipira que era até um cara legal, gente boa, teve passagem pela polícia por homicídio culposo, um atropelamento, mas não tinha nada ali mais grave. O cara parece que tava alterado, atirou na policial, ela praticamente morreu na hora ali com um tiro no peito e também o jardineiro morreu e esse cara morreu também, porque aí o Felipe, que era o outro policial, revidou e ele é bom de tiro, matou os dois. É isso, Marcelo Moreira, onde foi? Da Atena foi no bairro dos Jardins, área nobre central de São Paulo, senti a perda da Atena, da Milena, como se fosse alguém da minha família. Conhecia muito bem a Milena, conversávamos toda semana, passavam muitas informações da Atena, era uma policial vocacionada, uma excelente mãe, policial diligente, querida por todo o DEC e por toda a polícia civil. Ela foi até a casa desse empresário da Atena pra pegar imagens de um furto que aconteceu na mansão vizinha. Esse homem viu pela câmera de segurança da casa de que do lado de fora tinha um casal, achou que fossem criminosos que também assaltariam a casa dele e já saiu armado e atirando. Ela não teve tempo de se identificar, tomou um tiro no peito e morreu quase na hora. O Felipe entrou em ação, parceiro com o colega dela de profissão, matou esse empresário que ainda estava armado e também o vigilante que pegou a arma do patrão pra tentar matar o Felipe. Bom, e teve outro caso que nós devemos empreender na mão também do sábado, né? Ele estava em Florianópolis falando com o Joel, do filho do vereador Milton Leite, não é a garrafa, tem imagens aí, que acho que na ponte Interlagos ele revidou um ataque de bandidos, acabou matando um deles. Ele estava nessa Mercedes. Quando o cara tentou roubar uma moto, primeiro atirou nele. O carro é blindado, ele parece que desceu no carro e atirou no bandido em legítima defesa. O sujeito já estava roubando uma moto atrás. Foi isso mesmo, o Felipe Garrafa? Foi, foi isso mesmo. Ele pega a arma na região de Interlagos, aqui na Zona Sul de São Paulo, atira e chega a acertar o bandido. Então, ele matou o bandido na hora que reagiu ao assalto, na hora que ele estava com esse carro aí, Datena. Bom, o Marcelinho já está no Palácio da Polícia, prestando depoimento. O Carla Rabir, o que é que está no Palácio da Polícia nesse momento? Rapidão, Carla. Datena, estão aqui, Marcelinho Carioca, a mulher que aparece no vídeo, que estava com ele no cativeiro, e os outros três presos, suspeitos de envolvimento no caso, que seriam os conteiros, aquelas pessoas que emprestam as contas aos criminosos, para que o depósito, a transferência via PIX em dinheiro, seja feita da vítima, no caso, o ex-jogador Marcelinho Carioca. Ele confirmou que quando ele gravou o vídeo, ele estava com duas armas na cabeça, ele e ela. Ele confirmou isso? Confirmou, Datena. Confirmou, sim. Em depoimento, lá na delegacia de Itacoaquecetuba, ele foi ouvido assim, que foi liberado do cativeiro, e ele falou que gravou esse vídeo com duas armas na cabeça. Dá para ver que eles estão bastante nervosos, tanto ele quanto a mulher. Ele levou um pau também, porque ele está com o olho roxo, e está com o rosto inchado. Olha, mais detalhes, a gente vai daqui a pouco, tudo ao vivo, informações ao vivo, com os repórteres da Band, e mais muita matéria para você. O nosso Rodolfo está aí, me dá mais detalhes aí, me dá mais detalhes aí, os chamas do Brasil. Gente, vai continuar fazendo calor aí, o Felipe Garrafa? Continua, sim, Datena. Datena, pelo menos até quarta-feira, continuou com temperatura acima dos 30 graus, Datena. Olha, cadê o vídeo do Marcelinho de novo, hein? Estava com duas armas na cabeça, uma até charada, solta. Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí, eu saí com uma mulher, que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou, e me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo o que ele está falando, eu sou casada, e meu esposo sequestrou ele, e colocou a gente no cativeiro. Bom, o marido falou para a autoridade policial, que não tem nada a ver com o caso, e está na cara aí, e os dois falaram, de uma forma combinada, com arma na cabeça. Rapidão, Marcelo Moreira, correria aí, quem chegou aí? Datena se aproximando aqui, uma viatura, todo mundo aqui em alerta, a imprensa, aqui em alerta, que podem ser aí, outras três pessoas suspeitas, de envolvimento no sequestro, Datena. Duas mulheres e um homem, que estavam no cativeiro, no momento em que a polícia militar, estourou aquele cativeiro, em Itacoaxetuba, e libertou Marcelinho Carioca. Essa viatura está chegando aqui, a gente não tem o visual dela, de forma nítida, Datena, mas podem sim, ser os três suspeitos aí, averiguados, chegando aqui na divisão de sequestro, Marcelinho prestando depoimento, neste momento, para explicar o que aconteceu, desde a noite, deste domingo. Vamos se aproximar aqui, João Eduardo, para ver, porque a polícia militar parou ali, a viatura, movimentação aqui, vamos ver o que está acontecendo, o dia está quente aqui, no Palácio da Polícia, Datena, a pouco tivemos um idoso, de 80 anos, também sequestrado. Olha, essa viatura que está chegando aí, é a informação que eu obtive, da mesma fonte que me passou, que o marido disse que, mandou sequestrar ninguém, que ele só trabalhava com o Marcelinho, com a esposa da secretaria, que ele não tem nada a ver com isso. Esses caras aí, seriam os responsáveis, pelo sequestro, de uma forma ou de outra, o envolvimento direto, no sequestro, ou tomando conta, do cativeiro, são essas pessoas que vão sair, daí, o Marcelo já está na porta ali, já esperando, é aquela história, os caras saem do carro, e não vão falar, absolutamente nada, a gente vai gravar, mas já estão instruídos, para não falar, absolutamente nada, ou então, não senhor, não tem nada a ver com isso, e daí por diante. Daqui a pouco, o Rodolfo aperta o botão, não voltamos já. Band Shop, a loja da Band chegou, agora, além de se divertir, e se informar, você também vai comprar, na Band, descubra nossas ofertas, compre agora, bandshop.com.br, o podcast é no Band Play, papo descontraído, sobre viagem, esporte, economia, notícia, e até horóscopo. O Band Play é completo, e gratuito, é só baixar, fazer o cadastro, e pronto. Band Play, dá play, não tem preço. Band, para tudo. Está aí o que você queria, para informar. Você é o fim do mundo. Para a gente falar, de um tema que é nacional, políticas, é só seguir. Não importa a hora. Para emocionar. para divertir. Sorta o som, para vibrar. Você está louco, no capricho, no capricho, patrocinante, avassalhador, espetacular. Para curtir. Vem para cá. Que bom que vocês avisarem. Vai, 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 vai. Au, au, au. Band, tudo para todos. Simples assim. Pensa em um programa, cheio das melhores receitas. Nossa, que delícia. E que também, te atualiza nas fofocas, te informa das tendências, e até as previsões, do seu futuro. Sempre que quiser, com o Band Play. É o melhor da tarde, a qualquer hora do dia. A gente já tem, o melhor para o seu dia. E agora, também temos o melhor da noite. Assista ao novo programa ao vivo, de segunda a sexta, às oito e meia. E se não der para ver na hora, relaxa. Com o Band Play, você assiste quando quiser. E mais, tem músicas exclusivas dos nossos convidados. Tudo isso é de graça. Baixe o aplicativo agora. Band Play. Da Play não tem preço. Eu tenho uma novidade para te contar. Vem aí, o Medfluencer. Um curso voltado para médicos e profissionais da saúde, para eles aprenderem a se comunicar melhor. Nas redes sociais, em entrevistas, palestras, essa é uma parceria da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, com o Grupo Bandeirantes, ou seja, garantia de conteúdo de qualidade. Fique conectado. Não importa o lugar, não importa a ocorrência, sempre que houver um chamado, as forças de segurança estarão na linha de combate. Nesta quinta, 11h45 da noite. Baixe agora o aplicativo do Band Play. A Band News FM está no Band Play. Ficou mais fácil de você ouvir a sua rádio favorita. É só da Play. Com notícias atualizadas a cada minuto. Baixe o aplicativo e tenha todas as rádios para ouvir quando e onde quiser. Band Play. Dar Play não tem preço. O mundo está esperando por esta incrível temporada da Saúde League. Muitas legiões entendem. Muitas legiões E imagina assistir aquela resenha dos craques do futebol. Corinthians ganha hoje. Cheia de história boa e com os melhores palpites, é claro. Eu não apostaria no Corinthians para hoje, não. Donos da bola no Band Play. Para ver quando quiser. Saber ver beleza onde alguns veriam apenas trabalho. Insistir, persistir até alcançar. Sempre incansáveis. Para nós, não existe limite. Estamos em todos os lugares, a toda hora. porque queremos sempre fazer mais e melhor. Olha o caso de hoje, o sequestro do Márcio Alenho Carioca, um dos maiores ídolos do Corinthians, não é? Ele foi libertado por volta de duas e meia da tarde em Itacoaco, Setúba, exatamente depois de gravar um vídeo confessando que estava saindo com uma mulher casada. e a mulher dizendo a mesma coisa. E com um revólver na cabeça, segundo a nossa Carla Ramil. Vejo o carro entrando aí, chegaram o Marcelinho e a moça aí. Lá na sala de depoimento, nesse momento, começa a ser ouvido, ou vai começar a ser ouvido o Marcelinho. A moça vai entrar daqui a pouco. Tem mais três ou quatro pessoas chegando aí, inclusive o marido que negou para a autoridade policial que tenha mandado sequestrar alguém. Ele falou, não, eu só sou o marido traído, não mandei sequestrar ninguém. Claro que isso tudo pode mudar com os depoimentos da polícia. Eu estou falando que eu apurei, né? Eu apurei desde o começo que o caso não era pix, era vingança e pode ter sido vingança como pode não ter sido. Podem ter usado o fato de saber que o Marcelinho estava saindo com uma mulher casada para extorquir o cara e parece que levaram 90 mil dele até agora. Não sei se foi a Carla ou o Marcelo quem falou. E tem uma outra viatura chegando aí com mais acho que duas ou três pessoas, a Sandra Redivo entra em Wipe porque ela está lá em Itacoá e parece que viu essas pessoas saindo lá de Itacoá. Sandra Redivo, por gentileza, depois o Marcelo e a Carla tudo ao vivo aqui na tela da Band. Sim, Datena, estas pessoas acabaram de sair aqui da delegacia de Itacoaquecetuba. Elas estavam, Datena, na casa, na casa que servia de cativeiro para Marcelinho Carioca e esta mulher. Estas três pessoas são dois homens, duas mulheres, Datena, e um rapaz, um menor. Eles estavam do lado de dentro dessa casa fazendo os dois reféns. Quando a polícia chegou, Datena, mais pessoas estavam do lado de fora da casa, mas todos correram. Estes três não conseguiram correr, estavam do lado de dentro e foram presos em flagrante. Trazidos aqui para a delegacia, prestaram um primeiro depoimento, Datena, mas já foram encaminhados para a delegacia anti-sequestro junto com o Marcelinho Carioca e a mulher, a outra vítima. Bom, o Marcelo Moreira, parece que o marido está indo para aí também. Ele nega que tem envolvimento no caso aí. Ah, mas o Marcelinho falou que ele estava saindo com a mulher do cara. Ele pode ter falado que estava saindo com a mulher do cara. Com o revólver na cabeça, até eu falaria. Devia estar mesmo, né? Devia estar mesmo. Agora, pode ter sido um caso de extorsão e de repente o marido não ter pedido para sequestrar ninguém. Diz ele que era só o marido traído. Será o Marcelo Moreira, por gentileza. Ele está indo para aí também, o marido. Datena, agora chegaram aqui no DHPP na divisão de sequestro Datena, na verdade, três mulheres. Segundo a polícia, elas estavam no cativeiro na hora que a PM estourou ali, libertou o Marcelinho Carioca. Uma delas seria a tal amiga do Marcelo, do Marcelinho, que aparece naquele vídeo, Datena. E segundo uma fonte minha aqui da divisão de sequestro, Marcelinho, subjugado, contou essa história de um crime passional, estaria ali sendo ameaçado por um homem traído. Mas, na verdade, segundo ele, foi vítima de uma extorsão. Roubo com retenção, sequestro relâmpago, Datena. É, mas é roubo com retenção, sequestro relâmpago, por quê? Ele saiu com a mulher casada ou ele não saiu com a mulher casada? Ele só falou que saiu com a mulher casada que tinha o revólver apontado para a cabeça ou ele chegou a sair com a mulher casada ou não? Ele nega que tenha saído com a mulher casada? Datena, no primeiro depoimento, aqui numa primeira fala dele, chegando aqui na divisão de sequestros, Datena, ele disse que foi ameaçado de morte, subjugado com duas armas apontadas para a cabeça para falar em crime passional. Mas já está sendo apurado que foi, de fato, um sequestro relâmpago. É, tudo ainda está sob investigação. Não tem nada definido. A polícia mesmo está procurando se inteirar do que aconteceu. Quer saber o que aconteceu. Ah, o Marcelinho gravou aquele vídeo com arma na cabeça exatamente porque os bandidos disseram para ele falar isso e que, na verdade, extorquiram o dinheiro dele e que ele não saiu com mulher casada absolutamente nenhuma. É porque aquilo está na cara que ele foi induzido a falar e com arma mesmo na cabeça. Ele é a mulher. É, porque parece um jogral. Eu saí com a moça e daí por diante. tem outro vídeo de quem aí? Vídeo do Marcelinho Carioca. Vamos ver o vídeo, então, de agora do Marcelinho Carioca. Cadê? O Marcelinho está aqui. O pessoal do antissequestro fez um trabalho maravilhoso juntamente com a polícia militar, a família do Marcelinho. Deus te abençoe, irmão. Obrigado, Santana, o Charles, o Elias, a Alvarenga, todo mundo, o Polícia Militar que eu vi junto com o Deiken, a Polícia Civil, o Daz, né? O Daz, a Polícia Civil, assim, um trabalho brilhante de recuperar uma vida. Podia ser qualquer pessoa. É brilhante. Sensacional. É, mas não fala nada sobre o vídeo que ele gravou. É, sensacional e tal, mas não fala nada sobre o vídeo que ele gravou. Resta saber se extorquiram o Marcelinho, estão fazendo extorsão com o Marcelinho porque ele saía com uma moça do trabalho que era casada ou não. Né? Podem ter usado isso como pretexto para extorquir o Marcelinho e por isso fizeram ele gravar aquele vídeo. Até agora, eu queria saber quem é que sequestrou quem. Eu queria saber quem é que sequestrou quem. As pessoas que estavam no cativeiro, com certeza, né, Sandra Redivo, participaram do sequestro. De uma forma ou de outra, participaram do sequestro. Aí está com a Cicetuba. Agora, o papel de cada um a gente não sabe. e também se falta mais gente para pegar. E até agora, o motivo, o Marcelinho não desmentiu ali naquele vídeo que ele não saiu com ninguém que era casado. Ele não desmentiu nesse segundo vídeo. Então, a polícia está levantando. Nem a polícia entendeu direito o que aconteceu. Vai entender agora. Porque agora, todo mundo vai falar a verdade ali. Hein, Sandra? Mas todo mundo que foi levado aí estava envolvido do sequestro, né? Datera, segundo a polícia são mais de dez pessoas que estão envolvidas neste sequestro. A polícia ainda não apontou e ainda não chegou aqui, Datera, as pessoas que levaram ele lá do show. A polícia, por enquanto, pegou três pessoas que são os conteiros que receberam as transferências via Pix e essas pessoas que acabaram de chegar aí no palácio da polícia da Atena que estavam no cativeiro, a maioria mulheres que estavam lá fazendo, digamos, a segurança dele dentro desse cativeiro. Mas, segundo a polícia da Atena, esse grupo, essa quadrilha é muito grande. Várias pessoas envolvidas desde o arrebatamento da Atena até as transferências e recebimento do dinheiro. É uma coisa clara o Marcelo e Carla. Uma coisa clara, viu? Ele não negou o que ele falou naquele vídeo. Ele pode ter tido a arma apontada para a cabeça, mas nesse vídeo ele não negou. Se eu fosse gravar o primeiro vídeo, aí eu diria, olha, eu fiz aquele vídeo sob pressão de arma, mas eu não saí com mulher de ninguém. Você entendeu o que é o negócio? Ele não negou, ele agradeceu a polícia e tal. Na verdade, fez o que é de praxe, a polícia é boa mesmo. Deu pressão, libertou o cara, mas não negou que saiu com a mulher de alguém. E o marido que dizem que ele traiu e a mulher traiu também, diz que não tem nada a ver com isso, que se sequestraram sem avisá-lo. Que ele é o marido traído e que não sabia disso, ou sabia, sei lá, mas não participou do crime. Você pegou mais alguma coisa aí, ô Carla, no Palácio da Polícia? Datena, olha, agora tem aqui quatro mulheres e dois homens suspeitos de envolvimento no sequestro do Marcelinho Carioca. As três últimas mulheres que chegaram, uma delas é a que aparece no vídeo e confirma que teria tido ali um encontro com o Marcelinho, teria traído o marido com o Marcelinho e duas outras mulheres que foram pegas lá no cativeiro. A maioria então mulheres por enquanto envolvidas nesse crime e a expectativa é a chegada do possível marido, do suposto marido dessa moça que aparece no vídeo que ainda não chegou aqui no DHPP da Terra. Se eu tivesse um revólver apontado pela minha cabeça, eu ia dizer o que o cara queria. Ah, o que você quer que eu fale aí? Que eu me chamo Dolores Duran? Fala o que você quer que eu fale aqui. Olha, eu realmente estou saindo com a mulher do carro. falaria o que o cara quisesse. Se não, você toma tiro na cabeça. Os dois estavam com o revólver apontado ali. Resta saber se eles estavam dando aquele depoimento né, Marcelo e Carla, porque estavam com o revólver apontado para a cabeça ou se realmente aconteceu a traição e eles foram obrigados a dizer que traíram. Essa é a pergunta, a grande pergunta capital que está sendo respondida nesse momento pelo Marcelinho e pela moça que acredito já chegou na sala. Primeiro chegou o Marcelinho e a moça estava subindo para a sala. Pois não de depoimentos? Pois não, Marcelo? Natena, como num jargão policial, a história está quadrada. Por isso, neste momento, acontece uma espécie de uma careação na sala ali da divisão de sequestro. O Marcelinho está contando o que aconteceu e a polícia está ouvindo esses suspeitos, seis suspeitos, para saber deles a versão também do que aconteceu. Se tem pano de fundo um crime passional ou se ele foi levado para lá de fato num sequestro relâmpago e obrigaram o Marcelinho a falar de uma suposta, uma possível traição, um marido traído, se vingando ou algo assim. Por enquanto, está tudo sendo averiguado no sexto andar aqui do prédio do Palácio da Polícia. Olha, eu sei que toda hora entra gente aí. O tal marido não chegou aí até agora. O marido não chegou até aí. Até agora não, mas ele falou com uma alta autoridade aqui de São Paulo que está indo para aí. Está chegando aí para contar a versão dele. Olha, eu sou o marido traído e ainda estão dizendo que eu sou bandido e eu não tenho nada a ver com isso não. Segundo o marido que está chegando aí no Palácio da Polícia, o caso é muito complicado e vai ficar mais complicado ainda a partir do momento em que, de repente, várias versões estão surgindo. O que nós esperamos é que a polícia coloque a bola no chão que ela sabe fazer com muita capacidade e aí o cara, todo mundo que está envolvido nisso aí, as pessoas todas envolvidas vão contar aquilo que tem de participação desse sequestro. Desde os sequestrados aos sequestradores e quem estava tomando conta no cativeiro. Aí vão acabar, vão acabar entregando o que é a verdade. Mas a verdade começa com o sequestro do Marcelinho ontem à noite num show que ele disse que foi e é o primeiro vídeo que nós vamos rodar agora e depois o segundo vídeo já emenda ele agradecendo a polícia mas não desmentindo esse vídeo. Agora o Marcelo tem a versão de que ele disse que não traiu ninguém, né Marcelo? Diz ele que não traiu ninguém, não é isso? Diz ele que não há uma situação de crime passional, não tem caso de traição, uma amante, a mulher que aparece no vídeo não seria nada de amante dele portanto ele está se explicando neste momento aqui. A gente deu a notícia dentro do programa da Renata Fan ele estava sequestrado depois ele publicou um vídeo ele publicou um vídeo dizendo que tinha tido um caso amoroso com essa moça que trabalha com ele e acho que com o marido da secretaria quer ver? Põe na tela. Gente, eu estava no show em Itaquera curtindo lá um samba e aí eu saí com uma mulher que é casada sabe, depois e aí o marido dela pegou me sequestrou e me levou e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele está falando eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Com dois revólveres na cabeça me parece um texto realmente combinado ele não fala o nome da moça que ele está saindo ela diz olha ele realmente saiu comigo eu sou casada e daí por diante que parece ser uma coisa dita para que eles dissessem com um revólver na cabeça parece isso aconteceu? Não sei isso foi o motivo da extorsão? Não sei nem a polícia sabe ainda vai saber agora com os depoimentos do Marcelinho da moça de quem participou do sequestro e tudo mais o marido está indo para lá o tal marido está indo para lá o marido não chegou ainda Carla Rabiu do Palácio da Polícia Datena acaba de chegar uma viatura da Polícia Militar agora aqui em frente ao Palácio da Polícia olha só Marcelo Cleiton nas imagens com o auxílio do Kleber Lima mostra para você agora essa viatura assim como todas as outras vão entrar aqui pelos fundos para dificultar para que a gente não consiga conversar a viatura está vazia Datena ah não tem uma pessoa atrás sim tem uma pessoa no Corró que está descendo agora assim como todas as outras viaturas Datena provavelmente pode ser é um homem pode ser o marido da mulher que aparece no vídeo ao lado do Marcelinho Carioca é o caso complicado para caramba porque tem muita gente envolvida tem muita gente envolvida então para a polícia a polícia já já destrincha o caso Arthur está me ouvindo doutor Arthur delegado geral está me ouvindo doutor estou ouvindo Boa tarde doutor é um caso muito complicado né porque primeiro tem um monte de gente aí o Marcelinho já começou a ser ouvido ou não doutor já inclusive eu vi pessoalmente aqui na divisão de sequestros ele está sendo ouvido né separado da vítima da mulher que estava com ele e por hora e por hora nós temos aqui seis conduzidos e estamos entendendo aí para individualizar a conduta de cada um né mas aí agora a gente precisa fazer o ITV separado de todos ele o Marcelinho nega o conteúdo daquele vídeo ele foi feito sob pressão ele não saiu por ninguém não foi feito sob pressão ele ele tinha parado na casa dessa amiga para entregar para ela dois convites de um determinado show e nesse momento que ele desceu e ela também desceu para pegar esses convites eles foram arrebatados por três indivíduos né já encapuzados e levados para o cativeiro é então o conteúdo desse vídeo que o Marcelinho divulgou foi um conteúdo que alguém mandou ele dizer é isso mandou ele dizer são palavras dos próprios sequestradores sobre arma de fogo pressão e os sequestradores que exigiram que ele fizesse esse vídeo e que a mulher corroborasse com a história também saiu com ele que é casada mas ela não é mais casada inclusive é mas não houve esse contato conjugal do Marcelinho com a moça não houve segundo ele a princípio não eles negam não só foi entregar alguns convites para ela de um determinado show isso na do sábado para domingo por volta de meia noite uma da manhã e o tal marido o ex-barido esse negou tudo falou olha eu não sou bandido coisa nenhuma eu só sou o marido traído mas eu não tenho nada a ver com isso é isso é ele está ele está ainda sendo conduzido para cá não chegou ainda para que a gente ainda não para que a gente possa aí o pessoal conversar com ele e saber também alguns detalhes do que ele tem conhecimento ou não no caso mas a princípio num primeiro momento ele não tem envolvimento algum com o caso você tem ideia de quantas pessoas se envolveram nisso aí parece um caso de extorsão mesmo e tomaram dinheiro dele e quantas pessoas participaram desse sequestro a polícia tem ideia porque já levaram uma pá de gente presa aí é tinham muitas pessoas no cativeiro segundo eles cinco seis sete eles não sabem precisar porque estavam encapuzados o tempo todo mas por pessoal conversando eles distinguiram que ali poderia ter de seis a oito pessoas vamos dizer assim são seis presos até o momento seis conduzidos sendo que num primeiro momento três deles que tiveram as contas utilizadas chamadas conteiros e três que estariam no cativeiro no momento em que eles foram libertados que eles correram no primeiro momento foram capturados ali ao lado do cativeiro e quem sequestrou? quem sequestrou quem arrebatou ainda a gente não sabe se esses que estavam no cativeiro são as mesmas pessoas que arrebataram porque eles não têm condições de reconhecer entendi as vítimas não têm condição de reconhecer quem os arrebatou porque estavam encapuzados de básica porque falam que não lembra naquele momento de ali rápido e de pressão de violência então tanto o Marcelo quanto a menina que estava com ele não se lembram não se recordam do rosto dos sequestradores é normal ter esse lápis de memória momento aí de pressão então a gente está vendo qual a participação exata desses que estão aqui se eles também estão no arrebatamento bom o Marcelo tem barca de violência está com o olho roxo diz que apanhou do cativeiro sim ele foi no momento no momento de ir para o cativeiro ele sofreu agressão e no cativeiro também sofreu agressão tomou uma coronhada tomou alguns socos mas ele está bem no estado geral de saúde bem ela também obviamente ambos muito abalados mas estão fisicamente bem a moça não é mais casada com ele com esse marido segundo ela ela separou faz três meses e eles trabalham juntos numa mesma secretaria é isso? ela na secretaria de esportes ele na secretaria de saúde como terceirizado o marido o ex-marido e o Marcelinho? Marcelinho foi secretário de esportes de Itacuá e conheceu ela quando eles trabalhavam ela trabalhava com ele ela trabalhava na secretaria de esportes e quando ele era secretário a conheceu lá na secretaria mesmo sei bom é um caso complicadíssimo acho que demanda um determinado tempo até a polícia esclarecer o que é que houve de cada lado agora o Marcelo nega o conteúdo desse vídeo e a moça também nega eles tem todo o direito de negar porque com duas armas apontadas pra cabeça o cara fala o que os caras querem né o Arthur é ele foi muito claro em falar que no momento que a gente começou a saturação né com o helicóptero da polícia com as viaturas próximas da polícia militar eles se assustaram e falaram vamos fazer um vídeo que você vai falar tal coisa e aí puseram a arma na cabeça dele e fizeram ele divulgar esse vídeo bom Arthur pra ser divulgado eu acho que demanda um tempo pra ouvir todo mundo sim sim agora a gente tem que sentar com com cada um individualizar as condutas conversar com as vítimas pegar detalhe né conversar algumas vezes pra que a gente possa esclarecer exatamente o que aconteceu só pra saber tem o Marcelinho essa moça aí quantas pessoas mais chegaram ali de Itacoar onde foi libertado seis pessoas conduzidas né seis conduzidas que seriam três que estavam no cativeiro e três conteiros que a gente chama né sim foram utilizados nas contas a PM que chegou até aquela casa e libertou o pessoal todo e a e a DAS tá investigando o que aconteceu exatamente exatamente eles apresentaram aqui na DAS inclusive já tem equipe nossa lá pra ver se consegue colher mais dados aí a respeito dos arrebatadores também né então a investigação prossegue né a gente vai fazer ocorrência vai ver qual a conduta de cada um dos conduzidos aqui pra ser elaborado auto de prisão em flagrante mas a investigação prossegue pra gente chegar de fato nos autores que foi um crime premeditado a gente não tem dúvida nenhuma que foi um crime premeditado agora até que ponto as histórias são verdadeiras ou não isso tem que esperar pra investigação ficar completa né porque até agora são pedaços que estão sendo juntados de um quebra-cabeças não é isso doutor exatamente a gente nem sabe se de fato esses três indivíduos que os arrebataram estavam já seguindo Marcelinho foi um crime de oportunidade esperando que alguém chegasse era tarde da noite então a gente ainda não tem a fechada essa história por isso que o pessoal tá em campo então vamos esperar pra ver o que aconteceu mas tem gente mas eu nunca vi tanta gente num sequestro aí no palácio da polícia tá bom então Arthur parabéns aí a polícia militar e a polícia civil que agiram rapidamente salvar a vida do menino aí com certeza eu acho que ele gravou esse vídeo pra ser libertado acho que ele gravou esse vídeo pra ser libertado porque a operação saturação da polícia provoca isso o bandido quando sabe esses caras são manesos os caras vão sequestrar um cara que nem o Marcelinho Carioca e acha que isso não vai atrair atenção claro que vai né exatamente exatamente bom vamos esperar pra ver então como é que termina isso aí o Arthur tá certo tá bom então tá bom rapidamente situação de delegado geral falando com exclusividade situação de momento lá no palácio da polícia por gentileza o Marcelo você deu uma frase só Marcelo pois não da Tena esse homem que chegou agora a pouco na última viatura da polícia militar vindo de Itacoacetuba é um averiguado também de participação no sequestro da Tena tem 700 averiguados parece futebol americano 22 de cada lado atenção Sandra Sandra Redivo Itacoacetuba não tem mais nada levaram todo mundo daí os sequestradores ou tomadores de conta rapidinho é frase sim da Tena aqui por enquanto nada mais mas a polícia continua nas ruas porque certamente mais pessoas estão envolvidas e virão pra cá da Tena é vamos a Carla Rabiu também mais alguma informação frase da Tena nesse momento sete pessoas aqui no palácio da polícia quatro mulheres e três homens todos investigados suspeitos de envolvimento no sequestro é tá certo vejo as imagens aí imagens do pessoal chegando caramba nunca vi tanta gente chegar nunca vi tanta gente chegar no palácio da polícia a princípio teria sido um crime motivado por uma traição que o Marcelo estaria saindo com uma moça casada primeiro que ela já não é mais casada com o cara e segundo que o Marcelo alega que o que ele falou que a moça falou que os dois falaram foi sob coação em que na verdade foi um crime de extorsão foi um crime de extorsão que levaram já uma grana dele aí por extorsão dele acho que do sócio dele também e a polícia está investigando qual a veracidade de todos os fatos aí mas ele nega ele fala olha eu não tenho nada a ver com ela não tem nada a ver comigo de fato se você prestar atenção mesmo no vídeo nem ele se refere a ela como alguém que tem intimidade nem ela se refere a ele como alguém que tem intimidade o marido que seria o suposto o marido eu não tenho nada a ver com isso não mandei sequestrar ninguém não mandei sequestrar absolutamente ninguém pode ser que alguém tenha sabido que poderia ter acontecido alguma coisa entre o Marcelo e a moça e aí aproveitaram para sequestrá-los e extorquir o cara e levaram uma 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 grande o que que é que tem aí quem é que tem o caso aí olha olha outra criança esquecida na van parece que mais uma criança esquecida numa van encontrada morta é isso Felipe Garrafa é isso sim informação que chega da polícia militar da Atena a informação é que é uma criança de quatro anos de idade um menino um menininho e a tia o tio da perua quem estava ali no volante alegou para a polícia militar que achou que teria entregue a criança aos responsáveis da escola mas na verdade estava dentro da própria van e a criança acaba de ser encontrada morta da Atena não peraí o que que é van escolar isso é uma van escolar da Atena é uma situação muito semelhante àquela do Parque Novo Mundo da prefeitura também eu ainda não sei se é da prefeitura estou tentando confirmar aqui para saber a origem se tem algum convênio com a prefeitura de São Paulo esse país está de brincadeira nós tivemos semana passada essa cidade está de brincadeira semana passada uma van escolar que fazia parte de um serviço prestado para a prefeitura para uma creche municipal dois caras o marido e a mulher esqueceram uma criança dentro do da van e a criança morreu agora uma criança de quantos anos ô garrafa quatro anos de idade da Atena de quatro anos de idade foi abandonada também dentro de uma van e morreu é isso garrafa morreu é isso já teve a confirmação a van foi retirar o menino no SEI assistência social Brasmoca que fica na rua João Caetano portanto é isso quatro anos de idade é um garotinho da Atena serviço prestado a quem é o estado a prefeitura a quem essa daqui eu estou tentando confirmar aqui se ela presta serviço para a prefeitura por se tratar de SEI eu já confirmo aqui se trata um convênio da prefeitura da Atena é comandante capitão Anderson está comigo aqui é isso comandante que coisa hein comandante mais um caso de uma criança morta dentro de uma van pois não comandante boa tarde da Atena infelizmente o contato hoje é para falar sobre essa tragédia hoje por volta das quatro horas uma criança de quatro anos um menino foi encontrado morto no interior de um veículo escolar quando as viaturas chegaram ele já estava em rigidez cadavérica um sinal de morte evidente então o que houve a condutora da van foi retirar as crianças na escola e os funcionários da escola informaram a ela que o menino não tinha sido entregue na escola mais cedo na mesma data na data de hoje e ela voltou rapidamente até o local da van e verificou que o corpo do menino estava embaixo do banco da van ficou o período inteiro que era para ter ficado na escola ficou dentro do veículo mas esse povo que dirige van não tem contagem não sabe quantas crianças tem dentro da van ela simplesmente foi embora com a criança e quando voltou para pegar a criança não tinha criança para pegar estava morta dentro da van isso é um absurdo daqui a pouco esse caso do Marcelinho Carioca e outros casos tantos você vai ver aqui na tela da van comandante parabéns a polícia que chegou até o cativeiro onde estava o Marcelinho e a moça lá abraço grande comandante abraço da Tena bom trabalho não dá para acreditar mais em nada outra criança morta em van que é isso cara onde é que nós vamos parar onde é que foi o bairro o garrafa loca zona leste de São Paulo da Tena voltamos já me aguarde aí saber ver beleza onde alguns veriam apenas trabalho insistir persistir até alcançar sempre incansáveis para nós não existe limite estamos em todos os lugares a toda hora porque queremos sempre fazer mais e melhor sabemos da nossa responsabilidade e gostamos dela focados 24 horas por dia trabalhamos duro para levar diversão notícia esporte a milhões de brasileiros transformamos o comum em excepcional por isso dizem que somos loucos nós diríamos apaixonados pois é somos assim somos Band Band Shop a loja da Band chegou agora além de se divertir e se informar você também vai comprar na Band descubra nossas ofertas compre agora bandshop.com.br imagina assistir aquela resenha dos craques do futebol Corinthians ganha hoje cheia de história boa e com os melhores palpites é claro eu não apostaria no Corinthians para hoje não donos da bola no Band Play para ver quando quiser eu tenho uma novidade para te contar vem aí o Medfluencer um curso voltado para médicos e profissionais da saúde para eles aprenderem a se comunicar melhor nas redes sociais em entrevistas palestras essa é uma parceria da BP a Beneficência Portuguesa de São Paulo com o grupo Bandeirantes ou seja garantia de conteúdo de qualidade fique conectado estamos prontos para dar as notícias do dia contar em tempo real fatos que vão entrar para a história fazendo um trabalho contínuo com a credibilidade do jornalismo Band comprometido com você de segunda a sábado 7h20 da noite estamos aqui para o seu Jornal da Band pensa em um programa cheio das melhores receitas nossa que delícia e que também te atualiza nas fofocas te informa das tendências e até as previsões do seu futuro sempre que quiser com o Band Play é o melhor da tarde a qualquer hora do dia o mundo espera para essa temporada da Saudi many of legions and stars e 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 Jala, 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 RSO. Não importa o lugar, não importa a ocorrência, sempre que houver um chamado, as forças de segurança estarão na linha de combate. Nesta quinta, 11h45 da noite, baixe agora o aplicativo do Band Play. Denilson, sabia que o jogo aberto está no Band Play, né? Claro, todo mundo está comentando, eu já baixei o meu, dá para assistir pelo celular, pela TV, pelo tablet ou computador, quando e onde quiser. E você sabe que é de graça, é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e pronto, bora assistir a gente lá. Band Play, dá play, não tem preço. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Se eu jurei, o do! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação da TV e rádios. São notícias do Brasil. Olha, o caso do Marcelinho Carioca, sequestrado ontem à noite. O Marcelinho foi localizado numa casa em Itacoaque, Setúba, junto com uma moça. Foram sequestrados os dois. Ele gravou um vídeo que tem aqui, ele dizendo que ele tinha tido um caso com uma mulher casada e o marido dessa mulher mandou sequestrar o Marcelinho e a mulher. E a mulher diz ao mesmo tempo que é, eu tive um caso com ele e meu marido mandou sequestrar. Cadê o vídeo aí? Estou falando do vídeo, meu irmão. Tem o vídeo do Marcelinho aí junto com a moça. Os dois confirmaram a mesma história, mas nesse momento o Marcelo disse que... Cadê o vídeo? Roda o vídeo aqui sem som. Desse momento o Marcelo disse que estava com um revólver na cabeça e a moça com outro revólver na cabeça. Quando chegou na delegacia, no Palácio da Polícia, parece que ele disse que só gravou o vídeo por coação. É isso, ô Garrafa? Isso sim, porque tinham duas armas apontadas para a cabeça dele e também dessa mulher da TV. Mas depois que ele gravou esse vídeo, ele foi libertado em Itacoaque, Setúba, não foi, Felipe? Foi sim, aqui na Grande São Paulo, na região metropolitana. Foi sim as imagens de Itacoaque, Setúba. Cadê Itacoaque, Setúba? E pelo menos seis envolvidos já estão agora já com a polícia, inclusive aqueles que estavam ali guardando o cativeiro, entre eles duas mulheres da Tena. Bom, o tal marido disse que já não é mais marido da mulher e que talvez fosse o marido traído aí lá atrás porque eles chegaram a trabalhar juntos. O marido, o Marcelo, que foi secretário de esportes lá no local, você entendeu? Mas ele que não mandou arrebatar ninguém nem sequestrar ninguém, está sendo levado também para o Palácio da Polícia. Nesse momento, sendo ouvido no Palácio da Polícia, o Marcelinho Carioca e também a moça e mais outros envolvidos. Quantas pessoas estão prestando depoimento aí? Tem que ser tudo muito rápido, Marcelo Moreira. Sete pessoas da Tena na condição de averiguados. A Tena, na verdade, quatro averiguados e três foram presos em flagrante porque receberam dinheiro da conta bancária do Marcelinho. A nossa Sandra Redivo está sendo deslocada para aquele ponto da cidade, onde por incrível que pareça, mais uma van com uma criança morta dentro dessa van. Que local é, hein, Sandra Redivo? Que local da cidade é que mais uma criança, de que idade tem essa criança, foi abandonada dentro da van escolar? Datena, na região da Moca, aqui em São Paulo, a criança tem quatro anos de idade, Datena, e foi esquecida pelos tutores, pelas pessoas que cuidam da van, foi esquecida dentro dessa van escolar. Na verdade, ela nem chegou a ser entregue na escola, Datena. Ela ficou lá mesmo, na van escolar, quatro anos, um menino. Começar a falar de novo, né, daquele caso envolvendo, que ninguém falou mais da prefeitura também, que tinha total responsabilidade sobre a van, não tinha o Garrafa, naquele outro caso, em que morreu a criança dentro do estacionamento, que também era terceirizado pela prefeitura, não é isso? Isso, um convênio com a prefeitura. Ninguém falou mais nada, ninguém falou mais nada. Agora, essa daí, parece que é uma van particular. A escola é particular ou é da prefeitura? Parece que é particular sim, Datena, parece que também é particular, eu não sei, a gente está checando agora os detalhes. Então, mas eu questionei naquela época, as pessoas não fazem contagem das crianças que deixam na escola? Nesse caso, a mulher falou assim, ó, está faltando uma criança aqui, eu entreguei tantas crianças, ela falou, não, essa criança não veio. Quando foram ver, a condutora da van escolar encontrou a criança debaixo do banco, ela tinha esquecido a criança debaixo do banco, um menino de 4 anos morreu, menos de quanto tempo depois daquela criança que morreu na van? É um absurdo o que acontece nesse país. Hein, ô Garrafa? Um mês praticamente, Datena, um mês, um mês e meio. E isso aconteceu no Parque Novo Mundo, na Zona Norte, aquela criança, e agora é uma situação muito parecida também. A tia da perua vai lá, chega para pegar a criança e o pessoal da diretoria fala, não, mas hoje você não deixou essa criança aqui. Aí ela volta para a van e encontra a criança embaixo do banco, já morta, Datena. Cara, Rabiu, quantas pessoas estão sendo ouvidas nesse momento, uma par de gente, tem mais gente para ser ouvida aí no Palácio da Polícia. Pois não, cara, Rabiu, sequestro do Marcelinho Carioca. Datena, além do Marcelinho Carioca, que presta depoimento agora aqui no Palácio da Polícia, outras sete pessoas foram capturadas e trazidas para cá. Quatro mulheres e três homens nesse momento prestam depoimento, uma espécie de acariação acontece para saber de fato qual é o real motivo do sequestro do ex-jogador. Bom, o Marcelo gravou dois vídeos, né? gravou esse vídeo aqui em que ele diz que foi coagido a falar o que falou. Pode botar de novo, pode botar de novo. Ele estava com duas armas na cabeça, uma para a cabeça dele, outra para a cabeça dela. E logo em seguida, ele gravou um vídeo na polícia, o que eu estranhei, que seria natural, ele falou, olha, aquele vídeo lá não tem nada a ver, porque eu estava com arma na cabeça. Ele elogia a polícia, mas não se refere a esse vídeo. Vamos ver. Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo o que ele está falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí... Repetir o vídeo, eles já falaram aí que parece uma coisa combinada e sob coação, é claro que parece uma coisa combinada e sob coação. Ela não fala o nome dele, ele não fala o nome dela, não parece que os dois têm intimidade, enfim, parece, é um processo de extorsão mesmo. Aí ele grava um vídeo depois da polícia, agradecendo a polícia, mas não desmente esse vídeo aqui. Vamos ver. Graças a Deus, gente, o Marcelinho está aqui, ó. O pessoal do antissequestro fez um trabalho maravilhoso, juntamente com a polícia militar, a família do Marcelinho, Deus te abençoe, irmão. Obrigado, o Santana, o Charles, o Elias, a Alvarenga, todo mundo, esse militar que eu vi junto com o Deiken, né, a polícia civil, o Daz, né, o Daz, a polícia civil, assim, um trabalho brilhante de recuperar uma vida. Podia ser qualquer pessoa, mas brilhante. Sensacional. Eu acho que a entrevista mais convincente que teve até agora aí foi do Arthur. O Arthur é um delegado geral que bota a cara, ele não se esconde mesmo, de jeito nenhum. O Arthur vem e fala. Oi, oi. O Nico, está me ouvindo, Nico? Alô? Estou ouvindo, sim. De tudo que foi dito até agora, secretário, de tudo que foi ouvido até agora, o que é que tem de concreto nesse caso do Marcelinho anda a coisa meio nebulosa? Primeiro ele grava um vídeo e diz que teve caso com a menina e a menina diz que teve caso com ele. Depois ele diz que foi coagido com a arma na cabeça. Hein, Nico? É verdade. E nós estamos agora ouvindo ele, o Fabio Nelson está ouvindo ele, o Marcelinho agora nesse momento aqui no sexto andar. Daqui a pouquinho a gente vai juntar os fatos e ter uma versão concreta para poder falar com você. Sei, mas... O Marcelo até agora desmente que ele tinha a casa com a menina? Ele diz que é uma amiga dele, que é uma amiga dele, que trabalha com ele lá na... em Itacoá, na Secretaria de Itacoá, Secretaria de Esporte Itacoá, e que ele teria ido levar uns ingressos para ele no show do Tiaguinho. Foi aí que ele foi arrebatado. Foi aí que ele foi arrebatado. Isso que ele fala até agora. Assim como o Arthur é um sujeito muito transparente, essa é uma característica do Nico também. O Nico não esconde as coisas, não. Agora, me diga outra coisa, Nico. Eu não vi ele desmentir esse vídeo, mas dizem que ele desmentiu. Foi coagido, diz que estava com arma na cabeça. E o tal marido? O doutor Arthur me disse que o tal marido falou assim, Olha, disseram que eu sou do crime organizado, que eu mandei sequestrar o Marcelinho e a minha ex-esposa e tal. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse rapaz já chegou aí, está chegando aí, como é que é? É, ele é funcionário também, municipal. Ele está chegando aqui, eu não falei com o Fábio Nécio, eu estou voltando para lá. Eu vim aqui na SSP, mas estou voltando para lá. Daqui a pouco vamos me entender melhor dos fatos e com total transparência. Você falou do Arthur, eu, o Deirio, todo mundo. Nós vamos esclarecer. Assim que acabar os depoimentos dos presos, estamos ouvindo todo mundo, estamos conversando. Sei. Mas esse marido não teria ligação com crime e coisa nenhuma, né? É, porque o marido falou assim, olha, o detalhe é o seguinte. Estão me dizendo que eu sou do crime, eu não sou do... Não, não, está aqui, estou te ouvindo bem. Se você não quiser falar, não precisa falar, mas estou te ouvindo bem. Não vem me levar para grupo não, Nico. Ô Nico, me diga uma coisa. É, o marido diz que não é, não tem passagem criminal, coisa nenhuma, né? Ele nega que tenha mandado... Agora nós chamamos nada. É. Não, não, ele é funcionário municipal também, pelo que a gente sabe, ele é boa pessoa aí também. Trabalhavam juntos, né? Trabalhavam juntos, também uma secretaria, né? Exatamente. Tá bom. E o que mais tem? Quantas pessoas têm sendo ouvidas aí? Quantas deverão ser levadas ao Palácio da Polícia, ô Nico? São seis pessoas, Atena, seis pessoas. Seis pessoas. Todas elas envolvidas no arrebatamento deles? Isso, envolvidas aí como conteiros. Aquela coisa toda que a gente fala, né? Como conteiros. Gente que estava ali tomando conta do cativeiro e daí pra frente. E o Marcelo levou um soco na cara, no mínimo, apanhou, hein? Foi isso? É. Porque tem barca de roxo aqui no rosto dele. Ele tá começando... Tem, tem. Ele tá começando o depoimento dele agora, a informação que tá me dando. A moça já falou, ela tá sendo ouvida a parte ou ela vai falar logo depois do Marcelo? Ela tá vendo? Na outra sala, tá sendo ouvida na outra sala. Sim. Na outra sala. Bom, então, por enquanto, o Marcelinho e a outra moça estão sendo ouvidos no Palácio da Polícia. Tem seis pessoas lá e deve chegar mais gente, não é isso? Vai chegar mais gente, não é isso? Eu não sei, estão me passando mensagem aqui. Deixa eu ver se é alguma mensagem interessante. Não sei o que me passaram aqui. Passem pro diretor da band aí, que é mais fácil. Bom, nós demos decreto para as imagens da polícia. Quanto? Uns quarenta minutos eu desço aí com... Não, não tenha pressa não. Quando tiver esclarecido, não é verdade? Aí sim, é mais fácil que a gente chegue realmente ao que aconteceu, não é? Então, deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa mais interessante aqui. Pera aí, um segundinho só. Tá, 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 tá. Deixa eu ver. Não. Olha, o Marcelinho falou que levou pancada, coronhada na cabeça. Essa história dele, segundo gente que tá aí dentro, não tá convencendo muito, mas como eu não tô aí dentro, eu não posso falar nada. Vamos esperar pra ver a polícia quem vai definir. É a polícia quem vai definir tudo. Não adianta nada. Então, vamos esperar esses quarenta minutos pra saber o que é que o Marcelo fala, o que é que a moça fala e o que é que os envolvidos diretamente no arrebatamento e no tomar conta do cativeiro falam, porque o caso é nebuloso pra caramba, mas muito nebuloso mesmo, né? Mas estranho demais os dois irem pegar convite de madrugada e tal, mas eu não vou ser leviano e adiantar absolutamente nada, a não ser aquilo que a polícia averiguar, porque o que vale é o que a polícia vai averiguar. Obrigado ao Nico, que deve voltar daqui a pouco pra falar com a gente. Obrigado, Nico. Praço grande. Tá, abraço. Daqui a pouco que eu tô aí. Tá bom, obrigado. Quem tá lá dentro, o Nico não tá lá na delegacia, né? Mas o Arthur tá lá. Deixa eu ver se já andou alguma coisa em relação ao depoimento do Marcelo aí. O trabalho do repórter é chato, mas fazer o quê, né? A gente tem que ser chato. A nossa função é tentar averiguar o que que tá acontecendo. Se andou mais alguma coisa... Arthur? Alô? Já esclareceu alguma coisa? Adiantou mais alguma coisa aí, Arthur? Não, não. Tá todo mundo sendo ouvido. É complexo ainda, né? São oitivas complexas. Estão separados sendo ouvido, os presos também sendo ali ouvido pelos policiais, mas nada de novo. Tem a cariação ou em cada sala? Por enquanto nessa fase. Um em cada sala sendo ouvido, né? Enfim, é como faz normalmente pra entender as versões aí, o que de fato aconteceu, que uma história... E quando há dúvida aí é a cariação, é isso? Sim, exatamente. E, Arthur, a história do Marcelo convence, da moça convence, o início da história tá convencendo? No primeiro momento, está batendo aí, né? As duas histórias foram ouvidas em separado aí, estão contando a mesma coisa, os horários batem também, o que ele foi fazer lá também está batendo. Então, no primeiro momento, está convincente o que eles estão nos relatando. Então, pelo que a gente está sabendo, pelo que a gente está sabendo, o cara foi coagido pra prestar esses depoimentos. Agora, resta saber se o Marcelo teve caso com essa moça ou não. Isso já foi esclarecido ou não? Não, eles não admitem esse caso, dizem que são amigos e que ele apenas foi entregar pra ela ingressos de um show que ocorreria no domingo. E o marido, hein? E o marido? Cadê o marido, hein? Que acho que já é ex-marido. O marido está sempre... Ele está vindo pra cá, pra aqui, pra divisão de sequestro, mas não chegou ainda. Sim. Nós não conversamos com ele ainda. Mas você acha que já teve o primeiro contato com ele e disse assim, olha, estão falando que eu sou bandido, não sou bandido coisa nenhuma, eu sou funcionário público e eu sou marido traído aí, não tenho nada a ver com isso. É, os policiais, eu não falei com ele, né? Os policiais que conversaram com ele. E esse foi um primeiro relato dele, né? Uma primeira manifestação dele. Por isso que a gente quer conversar com ele de uma forma mais complexa e a gente trazer à tona aí o que ele quer dizer também, né? O que ele quer falar. Então, por isso que nós pedimos pra que ele viesse aqui pra divisão de sequestro. Quanto tempo, doutor Arthur, mais ou menos já deve demorar esses depoimentos? Ele saiu de Itacoa, ele saiu de Itacoa faz uns 10, 15 minutos. Marido? Marido? Marido, marido. Ele deve chegar aí e o depoimento dele deve ser fundamental. Sim. Deve ser fundamental. Se houve algum relacionamento do Marcelo com a moça, mesmo que ele tenha sido obrigado a falar sobre ameaça de revólver, o cara vai confirmar, né? Porque parece que eles se separaram e devem ter se separado por algum motivo, né? Pode ser até que não seja esse aí. Não é isso? É, ela disse que se separou dele há aproximadamente três meses, não falou o motivo, falou o desgaste O motivo a gente não sabe, né? O motivo pode ser que o marido esteja dizendo a verdade, não sei. Entendeu? Não é pelo fato de que o cara estava com arma apontada pra cabeça que ele tenha dito alguma coisa que não tenha acontecido, não. Pode ser que o cara fale assim, vai ter que falar isso, então não vamos te libertar, você vai ter que confessar uma coisa que aconteceu. O que o Marcelinho diz é exatamente isso, que ele falou, você vai falar tal coisa, né? Isso foi o que ele falou. E ela também. Bom, realmente ali está um negócio meio que ensaiado, nem ele fala o nome dela, nem ela fala o nome dele, está meio estranho, mas vamos ver o que de fato aconteceu. A peça-chave aí é o marido que vai dizer por que ele separou dela. Talvez tenha sido um caso extraconjugal, ou com o Marcelo, ou sei lá com quem. Vamos esperar, né, Arthur? Bom, já já acho que a gente tem mais detalhes aí. Obrigado então, delegado geral, doutor Arthur, que é um delegado de primeira qualidade também. Obrigado então, um abraço grande. Vamos esperar aí, vamos esperar. A coisa está confusa, hein, Marcelo Moreira? Coisa confusa por enquanto, hein, Marcelo? Pois não, mas a cara, Rabiu, está lá? A cara, Rabiu, está lá? Porque o Marcelo sai para procurar a notícia e a cara fica. Eles vão se revezando. Ô, Garrafa, a coisa é confusa, né? Confusa, muito confusa. Até agora não está muito claro o que realmente aconteceu. O que também, e isso pode estar como uma linha de investigação da Atena, o Marcelinho Carioca, ele posta um vídeo ao lado do cantor Tiaguinho ontem à noite, porque ele foi ontem acompanhar o show na Neoquímica Arena. E aí ele posta, ou seja, ele indica para a sua rede social, ele tem milhares de seguidores, onde ele estava. E foi bem na saída da Neoquímica Arena que ele foi abordado. Então, ou se era algo já planejado, ou se a partir da publicação dele nos stories do Instagram, a quadrilha conseguiu identificar que ele estava ali, era o melhor momento para atacar, mas ele chega a publicar ao lado do cantor horas antes de ser sequestrado da Atena. É estranho, não é? Porque ele estava sozinho no show, não estava? Estava, estava sozinho. Pelo menos as publicações dele ali, tudo sozinho, não tinha ninguém com ele. Tanto é que ele posta só ao lado do Tiaguinho, tem uma relação bacana dos dois, e depois acontece o show, e o chamado para a polícia militar acontece às onze e meia da noite. Isso é a hora que a polícia é comunicada que está desaparecido. É, ele teria sido arrebatado no estacionamento por três pessoas, não é isso? Isso, isso, ele teria sido impedido ali de deixar a Arena Corinthians, e por três criminosos ele já é pego ali logo na sequência, na saída do estádio. Tem câmera no estacionamento? Tem, tem. E onde é que estão as câmeras? É isso, agora que a polícia tem que ir atrás mesmo, porque o estádio é completamente monitorado, tem câmera em tudo quanto é lugar dentro do estádio. Não, eu repito, esse marido que primeiro foi tratado, ah, o cara mexeu com a mulher do traficante, vai se ferrar, esse marido não é traficante coisa nenhuma, ele não é traficante, esse aí é o momento que ele acabou de assistir o show, teria saído aí sozinho e teria sido arrebatado por três pessoas no estacionamento. Precisa saber as câmeras, não é? E o marido, no caso, olha, eu não tenho nada a ver com isso, no máximo eu sou marido traído, eu sou funcionário público, eu não sou bandido coisa nenhuma. E o depoimento dele passa a ser vital, porque vai saber por quê, porque parece que não é mais marido, você parou, você parou por quê? Porque ficou sabendo de algum relacionamento extraconjugal, da moça com o Marcelo ou com outra pessoa? A gente precisa saber isso. E repito, em nenhum momento eu ouvi o Marcelo dizer, pode ser que tenha dito para a polícia, dizer que aquele vídeo não era verdadeiro. Você ouviu, Garfo? Não, em nenhum momento foi desmentido isso, em nenhum momento, e o discurso parecia realmente bem ensaiado, porque ele fala, e ela fala assim, eu concordo com tudo que o Marcelinho falou, o que ele falou eu assino embaixo. Então, realmente, parece que, e segundo o que já foi apurado, ele estava lá sendo ameaçado. Olha, você pode falar com arma na cabeça, ser coagido a falar com arma na cabeça, o que aconteceu, mas também o que não aconteceu. Via de regra, se você está com arma na cabeça, você fala o que o cara quer, mas é sobre um fato que aconteceu, ou sobre um fato que não aconteceu. Entendeu? Porque talvez um caso extraconjugal tenha gerado aí, na realidade, uma extorsão que chegaram a extorquir o Marcelo. Carla Rabiu, por gentileza, Carla Rabiu. Oi, Datena, nós estamos aqui no Palácio da Justiça, esperando agora, aqui no Palácio da Polícia, estamos esperando a coletiva com o doutor Oswaldo Nico, ele deve descer daqui a pouco aqui, para passar para a impensa, os principais e os primeiros detalhes dos depoimentos, tanto do Marcelinho Carioca, quanto dos sete presos que estão sendo ouvidos, suspeitos de envolvimento no sequência. O Marcelo Moreira, o Marcelinho Carioca tem foto com essa moça em rede social, ele já tinha conhecimento da moça, se ele era amigo da moça, é isso? Tem foto em redes sociais e trabalhou com ela na Secretaria de Esportes, onde ele saiu no início do ano, agora em janeiro de 2023. O marido trabalhava em outra secretaria, é isso? De saúde. E eles se separaram. Ninguém sabe o motivo por que eles se separaram, sabe? Alguém explica o motivo pelo qual eles se separaram? Não, não temos essa informação por enquanto. Você tem uma informação que o Marcelo nega que tem relacionamento com essa moça e a polícia também está dando. Mas em algum momento o Marcelo falou isso, eu não vi. Aquele vídeo que ele gravou com a polícia, ele podia ter afirmado ali, olha, eu não tenho relacionamento nenhum com a moça. Você ouviu ele falar isso ou não? Não. O único vídeo que temos dele, aliás, com exclusividade 2, o Brasil Urgente, é aquele vídeo onde ele, segundo, ele estaria subjugado duas armas apontadas para a cabeça. Ele disse que teria um relacionamento com aquela moça e que estava sendo ameaçado pelo marido dela. Mas essa história já começa a cair por terra, segundo o próprio delegado-geral, aqui na divisão de sequestro. Segundo ele, foi um crime comum, um sequestro, um roubo com retenção, um famoso sequestro relâmpago. O Garrafa, você tem o nome do marido que está indo aí prestar depoimento? Eu vou pegar aqui, tem até inclusive na rede social, seria Mário, o primeiro nome dele. É esse, o Kleber, está aqui na sua mão. Já passei para você aqui. Eu acho que é Barço do Beco, não é esse nome que você tinha me falado? Isso, isso mesmo. Que ele é conhecido assim nas redes sociais, por exemplo, ele tem loja e tudo mais. Então é isso, e agora é ele que está sendo esperado. Então deve chegar já no Palácio da Polícia dentro de 20 minutos. Ele já saiu faz um bom tempo ali do DP de Itacoada. Olha, está na mão do Kleber, é só rodar a imagem do marido que já teria separado da moça. Agora vai saber por que motivo? Porque ela teve um caso extraconjugal, com o Marcelinho ou com outra pessoa, não sei. É ele quem vai esclarecer. Porque não se davam bem. Ele falou para a polícia, Os caras estão me colocando aí como bandido. Eu não sou bandido coisa absolutamente nenhuma. Eu não sou bandido coisa nenhuma. Aqui parece que tem fotos, inclusive do Marcelo e do Márcio do Beco aí. É essa moça, é essa moça aí, ô Garrafa. Eu vou te passar aí. Hein, Garrafa? Estou aqui, estou aqui. É essa moça aí. Vê direito aí. Ele publicou até no Instagram. Hoje, há seis horas mais ou menos, ele publicou. Gente, por favor, ajudem a compartilhar. Aí ele dá o nome da ex-esposa. Está desaparecida desde sábado. Estamos preocupados. Isso é uma publicação do Márcio, que é o marido, em que, segundo aí no vídeo, que o Marcelinho está com as duas armas na cabeça, fala que o marido que mandou sequestrá-lo. É essa moça que aparece junto com o Marcelinho? Moça, é essa moça. Isso, seria essa moça mesmo. Ela que está agora prestando depoimento aí na divisão de sequestro também. E essa publicação foi feita na rede social do Marcelinho? Essa que você me mandou agora é uma publicação que chegou a viralizar, mas a publicação que o Márcio postou, ele preocupado. Essa foto é antiga. Essa foto é antiga da rede social do Marcelinho? É antiga. É antiga. E ela tem fotos com o Marcelinho. Na rede social dela tem duas, três fotos com o Marcelinho Carioca. Isso no ano passado, por exemplo, que é quando eles trabalhavam juntos nas secretarias de esportes e lazer. Bom, então, eles tinham um relacionamento profissional, sei lá o quê, não é verdade, mas que eles tinham um relacionamento, já se conheciam, não é verdade? Não é verdade? Eles estavam juntos, até que... Cadê a foto aí, ô Kleber? Esse aqui o rapaz, o rapaz colocou, mas como proteção, proteção? A moça já foi divulgada, o marido dela é esse aqui. Claro que foi, é a moça do vídeo. É a foto, mas sim, mas a moça, essa moça que está aqui na rede social é a moça do vídeo, ô Garrafo? Isso, nessa primeira informação é que é a moça. É que não colocaram a moça aqui, está certo, tem que ter proteção, não pode colocar a moça, mas é a mesma moça que aparece no vídeo com o Marcelinho, não é isso? Isso, é o mesmo, tanto é que tem uma publicação dela e ela coloca ali confraternização na Secretaria de Esportes e aí está ela, uma outra amiga, uma outra colega de trabalho e o Marcelinho também ao fundo, então eles já se conheciam, tinham um relacionamento profissional, já tinham conhecimento dos dois desde o ano passado e agora o que ela alega e o Marcelinho foi coagido a dizer é que eles tinham um relacionamento mesmo e era extra-conjugal. Não, precisa saber se ele foi coagido a dizer uma coisa que era verdadeira ou se foi coagido a dizer uma coisa que não era verdadeira, essa é a pergunta capital, não é isso? É isso, é entender que a polícia tem que fazer. Entender exatamente se ele tinha algum envolvimento e se o marido foi traído ou não. E se isso foi usado para extorquir o Marcelinho. É, o marido pode ter sido traído ou não, já que ele era ex-marido, né? Agora ele disse que mesmo tendo sido traído ou não, ele não tem nada a ver com isso, ele não mandou sequestrar ninguém. Pode ser que alguém que soubesse desse relacionamento tenha sequestrado você, ó, meu chapa, se você não falar isso aqui, não der uma grana, a batata vai assar para você. Entendeu o que eu quero dizer, Rodão? Resta saber a veracidade de que por que ele foi sequestrado. Agora o marido diz que não tem nada a ver. O Marcelo, o marido está sendo aguardado aí a qualquer momento, que era amigo dos dois, não é? Pois não, Marcelo Moreira? Já foi intimado, o Datena deve prestar depoimento aqui na divisão de sequestro para explicar essa situação de vingança, ciúme, amante, alguma relação do Marcelinho Carioca com a mulher ou ex-mulher dele, Datena? A primeira publicação do Marcelinho, logo depois desse vídeo que ele alega ter sido coagido, eu não duvido não a dizer que teve relacionamento com a moça, agora a pergunta que se tem que fazer para ele é se foi coagido a dizer uma coisa que aconteceu ou uma coisa que não aconteceu, tá? É a pergunta que tem que se fazer para ele. para eles, aliás, na verdade, porque ela também confirma, é, meu marido mandou sequestrar e meu marido sequestrou e daí por diante o marido dela me sequestrou e tal, precisa ver se é verdade que eles tinham um relacionamento se esse foi o motivo pelo qual ele foi sequestrado. O marido falou assim, olha, no caso aí eu só sou marido traído, eu não tenho nada a ver com isso, alguém sequestrou mas eu não mandei sequestrar. E tem mais, o cidadão que era confundido, olha, é um traficante perigoso, é nada, parece que o cara é um sujeito, é um trabalhador, parece que tem loja, é funcionário público e é um trabalhador e está indo aí para esclarecer exatamente esse fato, não é, Marcelo? Exatamente, Datena, para saber qual a motivação desse sequestro, se é um sequestro comum, sequestro relâmpago, ele foi identificado, ali está com a Cicetuba, com aquele carrão blindado, aliás, importado, ou se é extorsão, ou se tem a ver com essa, uma vingança, suposta vingança de um homem traído, então já seria um crime passional tirar um dinheiro dele também, três transferências PIX, aí seria, além da vingança, o crime patrimonial também. É, e ele só foi solto depois que ele gravou esse vídeo aqui, quando ele gravou o vídeo, soltaram o cara em Itacoaquecetuba, esse é o detalhe, soltaram o Marcelinho, soltaram a moça em Itacoaquecetuba, e ele tem sinais de violência, significa que ele apanhou para caramba, não, o Marcelo? Tanto é que assim que deixou o cativeiro lá em Itacoa, depois foi libertado pela PM, ele passou ali por um pronto-socorro, foi oferecido ali socorro médico a ele, estava muito machucado, um soco no olho esquerdo, foi muito agredido no cativeiro da Atena, talvez até para gravar aquele vídeo sobre coação, sobre ameaça ali dos criminosos. Então, porque teve rolo mesmo, vai saber, temos que esperar a polícia responder, está chegando aí o cara, Marcelo, está chegando, o marido está chegando, o doutor Nico está chegando, a Atena vai ser, fala com ele aí, não, não, esse é o doutor Nico, vai chegar, fala com ele aí, Doutor, rapidinho aqui com o da Atena, o senhor vai lá se enterar dessa situação, o que o senhor teve de última atualização? Não, ele estava sendo ouvido, até falei com o da Atena por telefone agora há pouco, ele estava sendo ouvido, a gente vai ver os depoimentos, vou descer aí com o Arthur, com o do Fábio Nelson, todo mundo que conversou com as partes envolvidas, e vamos esclarecer, porque é nosso feitio esclarecer e dar uma resposta para a opinião pública do que realmente ocorreu. Que houve o sequestro ou houve? Houve, teve um depósito aí, os conteiros estão presos, então é questão de, daqui a pouquinho a gente descer aí, vou até pedir para que o Marcelinho desse aqui esclareça. Basta saber se a motivação foi de fato patrimonial, queriam dinheiro dele, apenas isso, ou se tem alguma situação de uma vingança, ele estaria com a mulher de um homem lá de Itacoacetuba? Então, isso aí é melhor ele esclarecer, ele está vindo para cá, sei que eu fui procurado logo cedo, sete horas da manhã, pelo Luquinha, que é de minha relação de amizade lá da Moca, o filho dele, o Luquinha, cresceu junto com a gente lá no Guarujá, a gente teve muito contato com ele, e ele preocupado com o pai, sumiço, e até então estava desaparecido, depois falando com o sócio dele, vimos que foi sequestro mesmo, teve a pedida, teve o pagamento de resgate, teve tudo isso aí, daqui a pouquinho a gente vai esclarecer com certeza, com claridade, de tudo o que aconteceu. Quando o Luquinhas procurou o senhor, doutor, quando foi o sequestro? O Emico procurou hoje de manhã, por volta de oito horas da manhã, aí eu pedi para que ele comparecesse aqui na secretaria, liguei para o Arthur, o Arthur estava no compromisso lá em Santos, onde ele estava junto com o Derrite, anunciando a operação Verão lá da Baixada, e pronto, eles vieram para cá, e colocamos tudo que a gente podia à disposição até que conseguisse resgatar o Marcelinho. O carro dele foi localizado onze e meia da noite do domingo? Isso, foi localizado, a gente não sabia, estava com o desaparecido, o pedido de resgate veio agora pela madrugada, o sócio do Marcelinho, o advogado, o sócio dele acabou pagando trinta mil reais, depois os caras cresceram o olho, queria mais dinheiro, queria mais dinheiro, a polícia atuou, está presa, por isso que o crime não compensa. Três beneficiários foram presos, né? Três moças, uma moça que eu fiquei até com dó dela, uma menina jovem, dezoito anos, acabou a carreira dela, coitada, me dá dó, por isso que eu sempre falei aqui, que não é vantagem nenhuma ser conteiro, acha que vai ganhar dez por cento, sem fazer nada, acaba na cadeia, e não tem dinheiro nem para pagar o advogado. Ele disse que gravou aquele vídeo sobre ameaça, coação, armas apontadas. É isso que ele falou, é isso que eu vou ver agora, daqui a pouco a gente traz ele aí para esclarecer. Obrigado, doutor Nico, com exclusividade aqui da Atena. Olha, eu vou, parece que o sócio dele, acho que se chama Luan, não é isso? Acho que é o sócio do Marcelinho, é isso mesmo? É Luan. É, Manicara já perdeu 50 mil aí, e começaram a tomar dinheiro, é do sócio também, eu queria tomar dinheiro do sócio. A grande pergunta tem que ser respondida pelo Marcelinho, você teve um caso com a moça? É, não é verdade? Você teve um caso com a moça? Ah, tive, eu não era casado, a moça, sei lá, se já tinha separado ou não, e tal. Resta saber, eu estou conversando com o Marcelo, viu Marcelo, se o vídeo foi feito sob coação, para extorsão, de um fato que não aconteceu, ou se ele tinha realmente algum caso com a moça, e de repente, alguém, o marido nega, o marido falou, eu não mandei sequestrar ninguém, e acho que o marido nem é marido dela a mais, mas que alguém sabia desse caso, sabia, e por isso pode ter sequestrado o Marcelinho. Agora, os dois continuam negando, que esse vídeo que ele gravou, seja verdadeiro, que ele não teve caso, quer dizer, negando não, porque eu não vi o Marcelinho negar não, o Marcelo falou que ele negou, mas no vídeo que ele gravou, logo depois, o natural seria, olha, eu não tive caso com ninguém, quer ver? É o vídeo que ele gravou, o primeiro vídeo que ele gravou, aí no Palácio da Polícia, logo depois que ele foi libertado, pelos homens da Polícia Militar, e pela Polícia Civil. Quer ver o próximo vídeo que ele gravou, seria natural dizer, não tive caso com ninguém, isso é, fui sequestrado, extorquido, sob ameaça de arma de fogo e tal, é esse o vídeo, solta. Graças a Deus, gente, o Marcelinho está aqui, o pessoal do Antissequestro, fez um trabalho maravilhoso, juntamente com a Polícia Militar, a família do Marcelinho, Deus te abençoe, irmão. Obrigado, Santana, o Charles, o Elias, a Alvarenga, todo mundo, esse militar que eu vi junto com o Deiken, a Polícia Civil, o Daz, né, o Daz, a Polícia Civil, assim, um trabalho brilhante, de recuperar uma vida, pode ser qualquer pessoa, é brilhante. Sensacional. Bom, e ele não falou nada do fato do vídeo, né, Marcelo? O normal, Marcelo Moreira, seria dizer, olha, aquele vídeo lá é falso, eu não tive relacionamento nenhum com a moça. A moça, acho que o próprio marido, aparece em rede social do Marcelinho, ele se conhecia, o Marcelinho foi secretário de esportes em Itacoa, a moça trabalhava lá, e tem fotos dela na rede social dele, não significa muita coisa, mas também pode significar. Na verdade, acho que tem, não sei até se tem foto do marido, com ela na rede social, do Marcelinho Carioca. Agora, ali, ele não falou que, em momento nenhum, falou, ah, não, eu fui coagido a gravar aquele vídeo, mas não é verdadeiro. O que ele foi coagido foi, disse que estava com duas armas na cabeça. No estacionamento do show, tem câmera lá, alguém já viu essas câmeras, ou Marcelo? Câmeras aí, câmeras que podem ajudar e muito, a identificação desses criminosos, e de fato foi um sequestro, ele foi arrebatado naquele estacionamento da Atena. Os dois, o Marcelinho Carioca, essa moça, de fato se conheciam da Atena. Agora, ele pode estar tentando evitar a exposição dela, de um relacionamento que tinha com ela, e ali poderiam estar em Itacoaacetuba, justamente para encontrá-la, ou estavam ali no encontro, e foram sequestrados numa situação ali, de oportunidade, ele estava num carro importado, que chama muito a atenção, e ali foi sequestrado, e ela também levada como vítima desse sequestro. A história está confusa pra caramba, mas vamos deixar a polícia investigar. Está muito confusa essa história, não vou meter minha mão nessa cumbuca de jeito nenhum. Vamos esperar, vamos esperar para a polícia definir o que de fato aconteceu. É fundamental o depoimento do marido que vai chegar aí, porque ele que está levando a culpa pelo sequestro, ele disse, afirmou que não tem nada a ver com isso. Ele falou, eu não mandei sequestrar absolutamente ninguém, eu sou trabalhador, trabalhava na Secretaria da Saúde, parece que tem loja, alguma coisa assim, e ele disse que nega que tenha mandado sequestrar alguém. Ele falou que não quis nem saber de assumir sequestro, e que não é bandido, que não é do crime organizado, seria um cara do bem, não é isso, Marcelo? Não tem nada contra ele, o Nico mesmo falou na entrevista que ele deu a mim. Ele vem aqui para depor na condição de testemunha, para esclarecer alguns fatos, essa história de um relacionamento da ex-mulher dele, ou mulher dele com o Marcelinho Carioca, se ele tinha de fato ciúme, se ele armou alguma emboscada para sequestrarem o Marcelinho, tudo isso vai ser esclarecido, ele vem aqui na condição de testemunha, nem averiguado ele é por enquanto. Se o Marcelo teve um caso extraconjugal com a moça e a moça com ele, alguém pode ter sequestrado, sabia desse caso, exatamente para quê? Na verdade, é para extorquir o Marcelo, pode ter sido isso. Investigando agora, é problema da polícia que vai investigar tudo aí, a gente vai saber. Os três beneficiários, dois homens e uma mulher, segundo o tenente da Polícia Militar da Atena, foram três transferências de aproximadamente 30 mil cada, ou seja, ao todo 90 mil reais teriam sido transferidos da conta dele e dos amigos, do parente e do filho para a conta dos bandidos. Bom, esse negócio está muito nebuloso. Você esteve lá, né, garrafa, quando ele foi solto ou não, garrafa? A gente estava acompanhando por aqui, inclusive eu estava em contato com o advogado do Marcelinho. O advogado era o único naquele momento do cativeiro que estava conversando com o Marcelinho e ter a certeza que estava falando com esse jogador, eles chegaram a trocar mensagens com palavras-chave, ou seja, teriam ali uma frase, algum tipo de pergunta que somente o Marcelinho poderia responder. Então, assim o advogado teve a certeza de que ele estava dentro do cativeiro, apesar de todo o susto, de toda a apreensão, mas era realmente o Marcelinho que estava respondendo. Então, o advogado foi até a divisão de sequestro, ficou em contato com a divisão de sequestro desde as primeiras horas da manhã e aí sim até que houve a libertação e agora o Marcelinho está prestando depoimento da Atena. É, não sei, eu estou recebendo algumas informações aqui que eu sei lá, viu, de repente, eu sei lá. Vamos esperar para a polícia esclarecer esses fatos todos aí. Vamos ver então a reportagem do Felipe Garrafa na tela da Band. O cara, Rabi, o barido não chegou a ir até agora, não? não caiu, não caiu, não caiu. o marido dela pegou, me sequestrou, me levou e esse foi o B.O. A informação que Marcelinho Carioca foi solto, foi divulgada em primeira mão, aqui na Band, pelo Datena. O chamado para a polícia militar aconteceu por volta das onze e meia da noite do último domingo. Marcelinho Carioca tinha acabado de assistir um show de pagode na Neoquímica Arena, em Itaquera, na Zona Leste da capital. Chegou até a postar um vídeo com o cantor Tiaguinho. O monstro está aqui, o gigante está aqui. Olha aqui. O marido, o corrente, o maior ídolo. Você é monstro, eu te amo muito, você não tem noção do quanto. Logo depois de sair da Arena, já na região de Itaquaca e Setuba, Marcelinho Carioca foi sequestrado, por reais em transferências via Pix. O apresentador, José Luiz da Tena, conversou logo cedo com a Renata Fan, no jogo aberto, aqui na Band. Ele foi sequestrado ontem à noite, depois de um show, o carro foi encontrado hoje em Itaquaca e Setuba e tem bandidos presos. Na manhã desta segunda-feira, o carro de Marcelinho Carioca foi encontrado, também em Itaquá, na região metropolitana. A perícia foi feita para conseguir encontrar alguma digital e aí sim chegar até os criminosos. O advogado do ex-jogador está conversando com Marcelinho. Segundo Eduardo Rodrigues, Marcelinho chegou a trocar mensagens com ele dentro do cativeiro e teve a certeza durante o diálogo que se tratava realmente de Marcelinho Carioca. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso está sendo registrado como desaparecimento e localização de veículo. O caso foi encaminhado para divisão anti-sequestro. Bom, além do Marcelinho, tem pelo menos mais quatro, cinco pessoas prestando depoimento e falta o marido chegar no Palácio da Polícia. Diz o Nico que o Marcelinho deve descer para dar uma coletiva e eles também da Polícia na sequência. Eu recebi um vídeo aqui, eu quero ver que vídeo é esse aqui. Vou passar para você que eu não tenho tempo de ver, ver que vídeo é esse aqui. Você está aí já com o seu telefone? Opa, está na mão aqui. Sabe porque eu percebi uma coisa aqui que me avisaram que é verdade. Veja aí, vê o que quer dizer esse vídeo aí. Depois a gente tenta esclarecer esse vídeo, mas o caso é complexo para caramba, muito complexo. Tem aquela entrevista em que o Arthur fala comigo da libertação do Marcelo e da menina e fala também que o marido diz que não tem nada a ver com o caso. Tem aí esse caso? Tem aí essa entrevista? Então, pode rodar, por gentileza, o Claudinho Gigante com o nosso super vando. Já, já. Inclusive, eu vim pessoalmente aqui na divisão de sequestras e ele está sendo ouvido, né? Sim. Separado da vítima, da mulher que estava com ele e por hora nós temos aqui seis conduzidos e estamos entendendo aí para individualizar a conduta de cada um, né? Mas aí agora a gente precisa fazer o ITV separado de todos. Ele, o Marcelinho, nega o conteúdo daquele vídeo? Ele foi feito sob pressão? Ele não saiu por ninguém? Não, não. Foi feito sob pressão. Ele tinha parado na casa dessa amiga para entregar para ela dois convites de um determinado show e nesse momento que ele desceu e ela também desceu para pegar esses convites eles foram arrebatados por três indivíduos, né? Já encapuzados e levados para o cativeiro. Então, o conteúdo desse vídeo que o Marcelinho divulgou foi um conteúdo que alguém mandou ele dizer. É isso? Mandou ele dizer. São palavras dos próprios sequestradores sobre arma de fogo, pressão e os sequestradores que exigiram que ele fizesse esse vídeo e que a mulher corroborasse com a história também, né? Saiu com ele, que é casada mas ela não é mais casada, inclusive. É, mas não houve esse contato conjugal do Marcelinho com a moça. Não houve, segundo ele. A princípio, não. Eles negam, não. Só foi entregar alguns convites para ela de um determinado show isso do sábado para domingo por volta de meia-noite, uma da manhã. E o tal marido, o ex-marido ex-negou tudo. Falou, olha, eu não sou bandido coisa nenhuma eu só sou o marido traído. Mas eu não tenho nada a ver com isso. É isso? É, ele está ainda sendo conduzido para cá, né? Ele está vindo para o sábado. Não chegou ainda. Para que a gente possa, ainda não. Para que a gente possa, aí, o pessoal do sábado, conversar com ele e saber também, né, alguns detalhes do que ele tem conhecimento ou não do caso, né? Mas a princípio, num primeiro momento ele não tem envolvimento algum com o caso. Você tem ideia de quantas pessoas se envolveram nisso aí? Parece um caso de extorsão mesmo, né? E tomaram dinheiro dele e quantas pessoas participaram desse sequestro? A polícia tem ideia? Porque já levaram uma pá de gente presa aí. É, tinham muitas pessoas no cativeiro, segundo eles, né, cinco, seis, sete, eles não sabem precisar porque estavam encapuzados o tempo todo, mas por o pessoal conversando, eles distinguiam que ali poderia ter de seis a oito pessoas, vamos dizer assim. São seis presos, até o momento, seis conduzidos, sendo que, num primeiro momento, três deles que tiveram as contas utilizadas, os chamados conteiros, e três que estariam no cativeiro no momento em que eles foram libertados, né, que eles correram no primeiro momento e foram capturados ali ao lado do cativeiro. E quem sequestrou? Quem sequestrou, quem arrebatou, ainda a gente não sabe se esses que estavam no cativeiro são as mesmas pessoas que arrebataram, porque eles não têm condições de reconhecer. Entendi. As vítimas não têm condição de reconhecer quem os arrebatou. Porque estavam encapuzados, de básica, o que que é? Porque falam que não lembra, né, naquele momento de, ali, rápido e de pressão, né, de violência, então, tanto o Marcelo quanto a menina que estava com ele não se lembram, não se recordam do rosto dos sequestradores. É normal ter esse lápis aí de memória no momento aí de pressão, né. Então, a gente está vendo qual a participação exata desses que estão aqui se eles também estão no arrebatamento. Bom, o Marcelo tem barcas de violência, não está com o olho roxo, diz que apanhou no cativeiro? Sim, ele foi, no momento, no momento de ir para o cativeiro, ele sofreu agressão e no cativeiro também ele sofreu agressão. Tomou uma coronhada, tomou alguns socos, mas ele está bem, no estado geral de saúde, bem. Ela também, né, obviamente, ambos muito abalados, mas estão fisicamente bem. A moça não é mais casada com ele? Com esse marido aí? Segundo ela, ela se separou há três meses. E eles trabalham juntos numa mesma secretaria, é isso? Ela na secretaria de esportes e ele na secretaria de saúde. Como terceirizado. O marido? O ex-marido? Marido, marido. E o Marcelinho? O Marcelinho foi secretário de esportes de Itacoa, né? E conheceu ela quando eles trabalhavam, né? Ela trabalhava com ele, ela trabalhava na secretaria de esportes e quando ele era secretário, a conheceu lá na secretaria mesmo. Sei. Bom, é um caso complicadíssimo, mas que demanda um determinado tempo até a polícia esclarecer o que é que houve de cada lado. Agora, o Marcelo nega o conteúdo desse vídeo e a moça também nega. Eles têm todo o direito de negar porque com duas armas apontadas para a cabeça, o cara fala o que os caras querem, né? Precisa saber se o que o cara fala é verdade e ele foi obrigado a confessar ou é mentira e ele está sendo extorquido por isso. Ou está sendo extorquido por dizer a verdade. Precisa saber se ele teve relacionamento com a moça mesmo. O marido diz que não mandou sequestrar ninguém como os dois estão dizendo ali. Tem um vídeo aí que eu passei para o Garrafo. Garrafo, você passou para o Kleber esse vídeo aí? Você passou para o Kleber o vídeo? Não, não, não passei. Está aí na sua mão, Kleber. Vê aí, está aí na sua mão. Vê aí, chegou aí para você. Está na sua mão aí, o Kleber. Já pegou o vídeo aí, o Kleber? É o último vídeo que tem aí. Porque é gozado, não é? Aí tem um sujeito que diz que bateu no Marcelinho, seria um dos sequestradores. O fundo do cobertor é o mesmo. E ele ironizando, brincando que bateu no Marcelinho para o negócio de mundial. Não é isso, Garrafo? Isso, isso. Falou que, ah, quando ironiza. Teria ironizado. Ah, quando ele falou que o Corinthians tem dois mundiais como a Libertadores, aí por isso que eu bati nele. Então ele ironiza. Você acha que num caso como esse de extremo sufoco o cara ia fazer brincadeira com o seguestrador? Vamos ver o vídeo aí que tem o cara falando aí. Quer ver? É o mesmo cobertor que está ali atrás. Cadê? Está na mão, compadre? Já está na mão, Kleber? Está na mão aí? Aí, aí. Já passou para o vando. Dá para soltar? Já passou. É... Eu bati nele mesmo. Porque nem foi por causa da minha mulher, não. Na verdade, falei com ele quantos mundiais o Corinthians tem, veio com o Papo falar que tem dois. Aí eu pensei duas vezes. Pancada mesmo. Nunca vi mundial sem Libertadores. Bom, isso pode ser produto de inteligência artificial, não pode, ô Garrafo? Isso, a polícia também está investigando isso. Se foi alguma inteligência artificial ou se existe realmente esse vídeo. Isso está na investigação da polícia agora. Por que no meio de um sequestro com essa seriedade toda, de repente o cara fazer uma brincadeira dessa e bater no Marcelinho por causa disso? Não teria lógica. Isso aí vai ficando cada vez mais confuso. Sabe quando você besta um negócio e a coisa piora? Sabe? Você besta um negócio e a coisa piora cada... Você vê que o cobertor é o mesmo ali. Se não for inteligência artificial, é um negócio fora de hora para caramba. Vamos ver mais uma reportagem do caso aí. Enquanto o Marcelo, quem está sendo ouvido aí, além do Marcelinho Carioca e da moça envolvidas aí como vítimas de sequestro. Pois não, Marcelo? Datena, sete pessoas, três beneficiários presos em flagrante porque receberam dinheiro da conta do Marcelinho, um homem investigado, averiguado, estava rodando ali no local do cativeiro em Itacoaco, Setuba, e também três mulheres que estavam nesse cativeiro. Inclusive essa daí do vídeo, Datena. Olha, nós tivemos um caso terrível. Tem mais matéria do Marcelinho aqui na sequência. Nós estamos esperando terminar o depoimento que o Nico prometeu que vai pedir para o Marcelinho descer e esclarecer o que ele está esclarecendo para a polícia. Ou então, a polícia vai lá e vai falar. Mas uma criança morreu, outra criança dentro de uma van em que a pessoa esqueceu de entregar na escola e quando foi pegar, ela falou assim, olha, cadê a outra criança que eu deixei aqui? Aí a pessoa da escola falou assim, não, não tem criança nenhuma. Do mesmo jeito que eu perguntei da outra vez, será que essas pessoas não têm a responsabilidade de contar as crianças que pelo menos contar as crianças que deixam na escola? A mulher parou na escola, a criança estava ali embaixo do banco, não sei se dormindo ou não, ela foi embora, deixou a perua trancada, quando voltou para pegar as outras crianças, a criança foi encontrada à borta aí. É um menino de quatro anos onde, ô Garrafa? Quatro anos de idade na Moca, zona leste da capital paulista, quando chegou, a criança já estava embaixo do banco e segundo o CGE, hoje São Paulo bateu 33 graus de temperatura. Mas em menos de um mês, quanto tempo faz que morreu aquela outra criança? Pouco mais de um mês, foi no dia 15 de novembro, Datena. 15 de novembro, um mês, isso é o fim do mundo. Acontecer outro fato terrível como esse aí, a mulher foi presa ou Garrafa? Não, a mulher, ela está prestando depoimento até agora, ela já foi identificada, então ela está esclarecendo ali o que aconteceu, Datena. Os outros foram presos e liberados daquele caso lá? Isso, estão respondendo em liberdade daquele caso ali do Parque Novo Mundo, ali da Zona Norte, da capital. Eu acho um absurdo deixar a criança dentro do carro, a criança morrer e de repente as pessoas são liberadas. E naquele outro caso que o estacionamento e o carro eram da prefeitura, a serviço da prefeitura, a prefeitura não foi chamada ali pelo MP, pelo Ministério Público? Não, não chegou a ser chamada não, inclusive a gente pediu um posicionamento até para a prefeitura para saber se esse sei tem convênio. prefeitura não, nesse caso, mas o Ministério Público deveria chamar ali no caso daquela criança que morreu, porque tanto o transporte escolar como também a escola, o transporte escolar e o estacionamento eram da prefeitura, não é isso? Isso, eram da prefeitura, tinham convênio, tinham logo na prefeitura, na própria van, então era muito próximo ao relacionamento da prefeitura com a van e com a escola, então prestava serviço para a prefeitura, nesse caso, a van é particular e a escola a gente está checando se tem algum tipo de convênio com a prefeitura de São Paulo. É, mas com a prefeitura você não vai conseguir, tem que ser por outro caminho. Criança morreu na van escolar, daqui a pouco a santa rediva está no local. Marcelinho Carioca libertado, criminosos levaram 90 mil reais do ex-jogador. O Marcelo Moreira é quem traz a reportagem que você vê agora na tela da Band. No meio da tarde, Marcelinho Carioca foi solto em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. Com um hematoma no olho esquerdo, Marcelinho foi levado para um pronto-socorro em Itacoaquecetuba, antes de seguir para a divisão anti-sequestro. Você vê a reportagem completa, só tem um minuto, é um recado que eu vou dar. aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E falou rapidamente com a equipe do Brasil Urgente. Desde a madrugada, Lucas é quem participa diretamente das negociações junto com o advogado da família. O clima não tem clima, né? A gente não tem nem o que falar, né? Estou com o doutor aqui para poder resolver as coisas e com fé em Deus vai dar tudo certo. O filho de Marcelinho Carioca veio acompanhado do subsecretário de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves, que também acompanha pessoalmente o trabalho de investigação da Polícia Civil. Na sequência, três suspeitos também chegaram à divisão anti-sequestro. Dois homens e uma mulher que, segundo a investigação, receberam dinheiro da conta do ex-jogador através de transferências via Pix. Eles são os chamados beneficiários e foram presos pela PM no Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo. O carro importado de Marcelinho Carioca foi localizado às 11h30 da noite deste domingo, em Itacoaque, Setuba, na divisa com a zona leste de São Paulo. Neste horário, o ídolo da Fiel já estava em cativeiro, de acordo com a polícia. A investigação já sabe que os criminosos roubaram R$ 90 mil através de três transferências via Pix. Os beneficiários presos ficariam com 10% em troca de emprestar os dados bancários. Da Atena, ainda de acordo com a Polícia Civil, Marcelinho Carioca passou a tarde num evento de samba e pagode na Neoquímica Arena, na zona leste de São Paulo. E foi sequestrado quando voltava para casa a bordo de um carro importado. Mesmo em cativeiro, Marcelinho Carioca chegou a falar rapidamente com o filho e o advogado, que participavam das negociações e tentou acalmar os parentes. Olha, tem muito mais pinta de ser um crime de extorsão do que de Pix, né? Muito mais pinta de um sequestro por extorsão. Olha, você teve o caso com essa moça aqui, nós vamos divulgar e pronto, acabou. A outra possibilidade que o marido nega veementemente é que o marido tenha mandado sequestrar os dois e desceu por retos dos dois. Mas, entendeu? O marido nega veementemente até agora. Não apareceu o marido aí no Palácio da Polícia? Você viu que o Arthur falou que policiais falaram com ele? O marido falou, não. Como é o nome do marido, Garrafa? Como é o nome do marido? Márcio, Márcio. É conhecido nas redes sociais como Márcio do Beco. Márcio do Beco tem, inclusive, nas redes sociais do Marcelinho, porque ele tinha um relacionamento. A moça trabalhava com o Marcelinho na secretaria. Ele foi secretário de Itacoá e o outro é secretário da Saúde também em Itacoá, não é isso? Isso, secretário de Saúde. O ex-marido, sei lá. Isso, ele trabalha como secretário de Saúde. Mas não apareceu aí o marido ou não? O Marcelo Moreira e Carla Ramil, os dois com informações direto do Palácio da Polícia. Deixa o Marcelinho em algum lugar aqui, isso? Boa, Claudinho. Pode me tirar daqui e deixa os dois repórteres. Começa aí com a Carla Ramil. Oi, Datena. Por enquanto, não. Ele não apareceu ainda por aqui. É aguardado, né, pra ajudar a polícia a esclarecer essa história de que a ex-esposa poderia estar envolvida numa traição com o ex-jogador Marcelinho Carioca. Alô, Marcelo! Datena, dependendo do que Marcelinho Carioca está falando aqui na divisão de sequestro, pode ser que esse marido ou ex-marido dessa mulher que aparece ao lado do Marcelinho no vídeo nem seja intimado pra hoje, pra depor. De repente, o Marcelinho está contando aqui que foi um crime comum de extorsão que não tem nada a ver com vingança, coisa diamante, caso extra-conjugal. E aí esse depoimento pode ficar pra amanhã ou depois, Datena. Essa é a informação que você tem? Ou é a informação que você acha que está acontecendo lá em cima? Não, Datena, por enquanto, esse homem não chegou aqui. E o Marcelinho, segundo informações que eu tenho, está contando a versão, como disse o próprio delegado-geral, de que foi um crime comum, não tem situação de vingança, diamante, e, portanto, a não presença desse homem aqui pode ser que esteja descartada essa hipótese aí de um crime passional, né, Datena? É, eu só queria saber, já que não foi nada disso, né, e ele perdeu 90 mil reais, o que eu queria saber é por que é que surgiu essa história. Surgiu do nada essa história aí? Da onde surgiu essa história? Já que ele está dizendo que não foi um crime passional, que ele não tinha nada a ver com a moça, que ele foi entregar uns bilhetes, não sei do que, pra moça, ou que eles foram pegar bilhetes e tal. Por que apareceu essa história no meio do caminho? Do nada? Não havia relacionamento nenhum entre os dois? É essa dúvida que eu tenho. E que todos nós temos essa dúvida, e que a polícia acho que deve vir e esclarecer essa situação, não é? Ou não? Com certeza, Datena, de repente, essa versão veio à tona, até pra atrapalhar a investigação, dificultar o trabalho da polícia, fazer com que a polícia seguisse por uma outra vertente. Eu não acredito nisso não, atrapalhar a história de polícia é coisa nenhuma. Eu não acredito, mas não acredito ter um pouco nisso. Eu não acredito que tenha inventado essa história pra atrapalhar a investigação de polícia. Não acredito nisso não. Eu acredito que essa história, ou ela é verdadeira e o cara foi obrigado a confessar com arma na cabeça que teve um caso com a moça, ou é mentira e pronto, acabou. Entendeu? Com que objetivo eu não sei, mas menos com esse objetivo de atrapalhar a investigação da polícia. Ou o cara confessou que realmente teve caso com a moça e a moça confessou que teve um caso com ele, porque houve esse caso, ou realmente não existiu nada e pronto, acabou. Mas não foi pra atrapalhar a investigação de polícia. Não teria nem motivo pra atrapalhar a investigação de polícia. Pois não, Carla Rabiu. É isso mesmo, Dateno. O que a polícia quer saber agora é em que momento essa mulher estava com o Marcelinho. Foi sequestrada junto com ele? Estava dentro do carro com ele? Qual a relação que eles têm, apesar de terem sido colegas de trabalho na Secretaria de Esportes em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo? A polícia quer saber em qual momento os dois estavam juntos. Se saíram juntos do show? Se se encontraram depois do show? O fato é que eles são amigos, tem fotos nas redes sociais juntos. Então a polícia quer saber agora no depoimento dela em que momento os dois foram sequestrados, se estavam juntos ou não, se ficaram juntos durante todo o tempo no cativeiro. Olha, que pelo menos há um fato de que os dois têm relacionamento, tem. Ou de trabalho, é porque trabalharam juntos na mesma secretaria, ou sei lá que relacionamento eles têm. Outra coisa que você falou, é por isso que eu insisti. Onde é que ele disse que foi arrebatado? No estacionamento por três homens. Estacionamento do quê? E onde foi o show? Onde é que foi o show? Onde é que foi o show? O show foi na Arena Corinthians. Foi na Arena Corinthians. Tem mais câmera nova do que no Big Brother, ou do que na Casa dos Artistas. Cadê as imagens das câmeras provando que tem três caras sequestrando o Marcelinho sozinho ou com a moça? Cadê as imagens? A polícia não tem essas imagens ainda? Eu acredito que o Corinthians já tenha liberado as imagens. Eu não sei se você tem a informação ou se o Marcelo tem. Porque resta saber em que momento esses dois estavam juntos e por que estavam juntos. Exatamente. É isso que o Marcelinho vai esclarecer para a polícia da Atena. Onde exatamente ele foi abordado pelos criminosos. Ele saiu do show, estava acompanhado da moça ou não, eles estavam juntos no carro. Ou se ele foi para outro local e foi arrebatado em outro local, ele estava num carro importado. Chama a atenção dos criminosos. Pode ter sido um simples sequestro relâmpago. E aí viram que ele era o Marcelinho Carioca. Por isso, talvez, esse vídeo da suposta traição, que seria para enganar a polícia, uma outra motivação, tudo isso o Marcelinho deve estar falando nesse momento em depoimento. E as câmeras de segurança do estádio com certeza vão ser pedidas. Aí nem roteiro daquele cara que fez um filme de três horas e meia, esqueço do lado daquele cara, com o DiCaprio e com o Robert De Niro, nem no roteiro daquele cara lá. Iam pegar a moça, para botar do lado dele. É muito estranho, mas muito estranho mesmo. Muito estranho. Tem alguma coisa mal contada nessa história que precisa ser esclarecida. É muito estranho mesmo. E depois o marido aparecer e dizer, pô, estou me usando de bode expiatório aí, eu sou um marido traído. Eu não tenho nada a ver com isso. Marcelo, a polícia não conseguiu as câmeras ainda da Arena Itaquera? Já tem policiais lá em Itaquera e também em Itacoaxetuba, em locais onde o carro foi abandonado e no local do cativeiro, atrás de imagens para saber quem o sequestrou, quantos homens eram, se de fato ele foi sequestrado, de que forma que ele entra no carro dos bandidos, de que forma ele chega no cativeiro. Ele alega que a moça estava com ele ou não? Estava sozinho. Ele disse aqui, inicialmente, Itaquera, que estava sozinho, mas essa versão de como essa mulher foi aparecer lá dentro do cativeiro, ao lado dele, gravam o vídeo, isso também está sendo apurado. Se não chegaram juntos ali naquele cativeiro. Tem imagens do cativeiro aí e a Sandra acho que esteve lá. Não sei se foi permitido a Sandra Redivo entrar dentro do cativeiro. A Sandra está me ouvindo nesse momento ou não? Esse é o cativeiro. Sandra, você chegou a ter acesso ao cativeiro, Sandra? Sim, Datena, nós chegamos até a frente do cativeiro. Não conseguimos entrar porque a polícia estava fazendo ali o bloqueio, mas nós tivemos, sim, acesso ao cativeiro. É uma casa normal, uma residência normal, onde pessoas estavam morando lá, Datena. Olha, sei lá. Parece um cativeiro? Parece, mas tem muita casa que parece cativeiro e não é, não é? Tinha sequestrado? Tinha. Tinha sequestradores? Tinha. Foi sequestro? Foi extorsão? É o que a polícia está tentando resolver. Mas o caso é tão complexo, tão complexo, que de repente a polícia até agora não conseguiu fechar um quadro com extraordinários profissionais que tem. E só de bater o olho a polícia percebe quando tem alguém dizendo verdade ou mentira. Só de bater o olho. Vamos ver a próxima reportagem, que é da Sandra Redivo, aqui na tela da Band. Me ajuda aí, ô Cláudio. Era por volta das duas horas da tarde, quando a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre o cativeiro de Marcelinho Carioca. Esta casa, num bairro de Itacoaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, quando as viaturas chegaram, algumas pessoas que estavam fazendo o campana na calçada fugiram. Assim que eles entraram, viram o ex-jogador só de bermuda, sentado numa cama. Ao lado dele, a mulher. A princípio, também vítima no cativeiro. Os dois foram resgatados e levados diretos para a delegacia. Logo em seguida, a polícia trouxe os presos, detidos na casa, e que estavam mantendo Marcelinho Carioca no cativeiro e a mulher. São duas mulheres e um menor. Na delegacia, Marcelinho disse que estava há quase dois dias lá. E foi obrigado a gravar um vídeo ainda refém, contando o motivo do sequestro. Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e esse foi o B.O. A mulher também prestou depoimento. Até nessa mulher que acabou de sair aqui agora, segundo o que foi apurado até o momento, ela estava junto com Marcelinho no cativeiro. Eles foram obrigados, segundo a polícia, a fazer um vídeo, confessando. Mas Marcelinho disse à polícia que ele só falou tudo isso que está gravado, porque haviam duas armas apontadas para a cabeça dele. Marcelinho, a mulher e os presos no cativeiro foram levados para a delegacia anti-sequestro. Mas, segundo a polícia, esta organização criminosa que cometeu este crime, que fez o sequestro, é muito maior. Olha, essa história de que contou tudo isso que estava com arma na cabeça, por exemplo, eu venho aqui, aqui tem uma xícara, tá certo? Eu venho aqui e pego a xícara, peguei a xícara. Entrou aqui com a xícara na mão e falou, eu peguei essa xícara. Agora, de repente, daqui a 20 minutos, aparecem dois caras e dizem o seguinte, vou tomar um golinho d'água aqui, que eu aproveitei mais para tomar água. Vêm duas pessoas e dizem o seguinte, pô, põe a arma na minha cabeça e vai e diz o seguinte, fala que você pegou essa xícara e eu vou falar, olha, eu peguei essa xícara e estou tomando água da xícara, tá certo? É o que eu continuo insistindo. O Marcelinho falou o que falou porque estava com arma na cabeça e não era verdade que ele tinha um relacionamento com a moça e a moça falou que tinha um relacionamento com o Marcelinho porque estava com arma na cabeça e não era verdade, ou seja, a história da xícara, se aconteceu deles terem um relacionamento, não é verdade? E se com a arma na cabeça o sujeito falou e ela falou que eles tinham um relacionamento. resta saber se é verdade ou mentira, independente da arma na cabeça. Se usaram a arma para fazer com que eles falassem isso, ou um fato que não aconteceu, ou se usaram a arma para dizer sobre o fato que aconteceu. Eu acho muito estranho, de repente, o Marcelo Moreira, aparecer no meio da história o caso que o Marcelinho teria tido com essa mulher e ela com ele. Acho muito estranho. Você tem razão, Datena. Marcelinho, carioca, pode estar até tentando poupar esta mulher, que seria até casada, para evitar a exposição, evitar esse caso extra-conjugal e falar apenas aqui de um sequestro comum. Pode ser, sim, um artefato dele para esconder a verdade e falar sobre um crime comum, o sequestro do relâmpago, Datena. O Churchill dizia na dúvida, fale sempre a verdade. É o que nós estamos esperando para saber, porque a polícia até agora não conseguiu explicar, os envolvidos estão conseguindo explicar. Amigo, vem cá. Quem é esse aí? Seu marido? É o marido que chegou. Ele vai falar com a gente? É o marido que chegou. Esse é o marido que chegou. É o marido que disse que não tem nada. Eles são casados ainda? Sim. E tem a ver alguma coisa com essa história? Nada a ver, nada a ver. E por que estão falando, colocando ele nesse sequestro? Depois? Você tinha alguma coisa a ver? Depois nós vamos falar com todo mundo. Você está tranquilo, não tem nada a ver com a história? Não tem nada a ver com a história. É tua mulher, ela? Não. Ela é tão vítima? Ela é tão vítima quanto ele? O que vocês acham que aconteceu? Aí, Datena, está entrando aqui na divisão de sequestro, o marido desta mulher, ele diz que continua marido dela, desta mulher que aparece no vídeo juntamente com o Marcelinho Carioca, ele estava tranquilo, chegou a dar um leve sorriso aqui, disse que vai prestar depoimento, está tranquilo com relação a qualquer participação nesse sequestro, Datena. Olha, num primeiro momento, chegou a você dizer, foi até a polícia que chegou a dizer, ah, o marido não está mais, cadê o marido? Tem aí o marido. O marido não está mais casado com ela. Não é verdade. Ele está, segundo ele diz, qual é o nome dele, ô? Ô, garrafa. Márcio, Márcio. Márcio o quê? Márcio do Beco, da rede social. Márcio do Beco, que é um funcionário público, não sei se é ou foi, da Secretaria da Saúde, mas que mexe com loja também. Não tem passagem nenhuma pela polícia. Agora, vou te fazer outra pergunta. Vou pegar aquela xícara, não, não vou mexer mais com xícara. Eu vou te fazer uma pergunta, você que é um cara inteligente vai me responder, ô Marcelo. Esse é o marido que chegou lá. Qual o motivo desse cara comparecer à polícia de livre e espontânea vontade se ele não estava dizendo a verdade quando ele disse para policiais que falaram para o doutor Arthur, que falaram, ó, nós falamos com o marido da mulher e o cara disse que não mandou sequestrar ninguém. O cara disse que não mandou sequestrar ninguém. Se ele tivesse mandado sequestrar alguém, sabe quando que o cara ia entrar no palácio da polícia desse jeito aqui de livre e espontânea vontade, ele teria dado no pé há muito tempo que a polícia, com duas palavras, que conversa com ele, vai saber se ele está dizendo a verdade ou a mentira. Você não tem a dúvida. Por que o Márcio do Beco não deu área se ele mandou sequestrar? Duvido que ele tenha mandado sequestrar. Eu duvido que ele tenha mandado sequestrar. Pode ser que alguém ficou sabendo que o Marcelo tinha caso extraconjugal com essa mulher, usaram o marido como bode expiatório para dizer que o marido mandou sequestrar vocês dois aqui e se não der dinheiro nós vamos pregar fogo em vocês dois e tal. E o Márcio do Beco não está sabendo de nada. Eu duvido que o Márcio do Beco mandou sequestrar essa esposa dele e também o Marcelinho Carioca. Duvido, duvido. Se eu tivesse mandado sequestrar a esposa, eu estaria no pé. O Márcio do Beco vai fazer aí no Palácio da Justiça. E ele já afirmou isso para a polícia. Eu não falei nada. Eu não pedi para sequestrar ninguém. E ele afirmou para você que continua casado com ela ou é o Marcelo? Diz que continua casado, bem casado. E pela pouca experiência que tenho da Tena, a forma como ele entrou aqui no Palácio da Polícia, a tranquilidade, cabeça erguida, até sorrindo, não parece ter nada a ver com sequestrar. Ele perguntou o que vocês acham disso, não foi não? Eu perguntei para ele se ele tinha alguma coisa a ver com esse sequestro. Ele falou, não tenho nada a ver, não sei nem o que está acontecendo. Fui chamado aqui e vi de livre e espontânea. Estava rindo. Vai ser tudo esclarecido. Já desço aqui para falar. Agora me diga uma outra coisa. Eu não entendi até agora. A moça estava junto com o Marcelinho Carioca, pegando o ingresso do quê e aonde? Porque primeiro ele disse que foi sequestrado sozinho. Depois que a moça estava junto, pegando o sequestro, pegando o bilhete aonde? Eu não entendi, não entendi. Datena, é bom ressaltar que dentro dessa versão de Marcelinho até aqui, ele disse que estava entregando convites para um show que teve na Neoquímica Arena na tarde desse domingo para ela. Segundo ele, esse encontro foi em Itacoaxetuba, na própria Itacoaxetuba, que fica a cerca de 30 minutos lá de Itaquera. Ele teria saído do show do Tiaguinho, né, Tiaguinho? Teria saído do show e teria ido levar esses bilhetes para a moça, é isso, quando ele foi sequestrado? É isso? Assim entendemos aqui, essa é a versão dele apresentada até agora. Foi em Itacoaxetuba entregar convites. Já tem essa versão também de estacionamento, mas estacionamento ele encontra com ela ali e não em Itacoaxetuba, ainda está tudo muito nebuloso, essa história quadrada. O que se sabe é que o marido dessa tal mulher agora acaba de chegar na delegacia aqui na divisão de sequestro. Chegou como se ele estivesse chegando na missa das seis, ou no culto das seis aí. Chegou na maior tranquilidade, não tem nada a ver com isso não. Como ele já tinha afirmado à polícia que o doutor Arthur, delegado-geral, me falou, falou assim, olha, Datena, os policiais que atenderam o caso me disseram que o cara não tem nada a ver com isso. Ele falou que não tem nada a ver com isso. Corta a ponta câmara, se não sai da TV. Ô, amigo, fica esperto aí. Jacaré que não anda, não engole sapo. O grande lance é o seguinte, então, por que esse cara ia mentir? Se ele foi de livre e espontânea vontade, aí no Palácio da Polícia, depois está sorrindo, tranquilo. Que ele não mandou sequestrar a moça, eu posso até quase afirmar que ele não mandou sequestrar coisa nenhuma. Repito, a versão que pode sustentar essa coisa do Marcelinho Carioca, a versão que pode sustentar, é uma só. Alguém sabia que ele tinha ou teve um caso com essa moça e ameaçou divulgar esse caso e forjou ali um sequestro dizendo que era o marido que tinha mandado sequestrar. Entendeu? E aí teria forçado, através das armas da cabeça, o cara contar uma coisa que era verdade ou não. Foi o que eu falei desde o começo. E até agora não vazou nenhuma informação lá de cima, o cara rabiou sobre o depoimento, que está todo mundo sendo ouvido, umas seis, sete pessoas, uma em cada sala. O Marcelo numa, a moça doutra, o que se pensou ser conteiros doutra, que podem ser sequestradores, mas não vazou nada, não tem nenhuma informação nova. Não, Datena, além do Marcelinho Carioca, outras sete pessoas estão sendo ouvidas pela polícia. Quatro mulheres e três homens. Um deles, um desses homens, seria o conteiro que teria recebido a quantidade que foi transferida da conta de Marcelinho Carioca e os outros estariam em cativeiro. Esse último que chegou seria também, o sétimo que chegou aqui, um homem, também seria suspeito de envolvimento e estaria ali no cativeiro em Itacoaquecetuba. Por enquanto, não chegou nenhuma informação desses depoimentos, mas uma espécie de acariação está sendo feita para levantar as informações. O Marcelo Moreira chegou a fazer uma reportagem que está defassada, né, Marcelo? Porque seria mais ou menos o seguinte, que os conteiros chegaram aí ao Palácio da Polícia, que receberam o dinheiro. Cadê o Marcelo? Divide aqui. Mas, de repente, ninguém sabe se é conteiro ou se não é conteiro. A própria polícia falou. Nós não sabemos o papel de cada um até agora. Nós estamos tentando resolver um quebra-cabeças grande aí. Não é isso, Marcelinho, ou não? Grande não, da Atena gigante. Esses três que chegaram por volta das duas horas da tarde, dois homens e uma mulher, segundo a Polícia Militar, são, sim, beneficiários. Emprestaram a conta bancária, receberiam 10% do valor depositado para transferir dinheiro do Marcelinho Carioca para contra desses acusados suspeitos da Atena. Depois chegaram mais outras quatro pessoas, essas, sim, averiguadas de participação no sequestro. Mas os três beneficiários, sim, presos em flagrante. Olha, tem boi na linha aí, viu? Tem boi na linha. Onde está o boi, eu não sei. Sei que tem a linha e tem o boi. Tem boi na linha aí, né? Eu não sei se a gente vai chegar a uma explicação ainda hoje tão simplista assim como disseram os policiais, porque está enrolado o negócio. Eu vou até ligar para a polícia aqui para saber se andou alguma coisa na investigação. Então, está certo? Mas essa reportagem do Marcelo que fala sobre os conteiros, ninguém sabe agora se são conteiros ou se são arrebatadores ou se são pessoas responsáveis pela extorsão. Ninguém sabe o papel de quem aí. Essa é a grande verdade. A história é verdadeira? Não. A história é mentirosa? Também ninguém pode afirmar nada. Eu vou tentar aqui um contato com os policiais para ver se eu consigo alguma coisa enquanto roda essa reportagem do Marcelo. Põe na tela, por gentileza, o Claudinho Gigante. Datena está chegando neste momento aqui no Palácio da Polícia no centro de São Paulo. Dentro daquelas viaturas da sétima seccional, três presos seriam os beneficiários que emprestaram contas bancárias para a quadrilha que mantém em cativeiro Marcelinho Carioca. Eles foram presos, dois homens e uma mulher foram presos na região do Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo. Você emprestou a conta para receber uma porcentagem? Sim. A gente vai mostrando um dos presos. Esse é o primeiro preso. Ele foi detido em Itaim Paulista, policiais da sétima seccional e também policiais militares. Uma mulher, também com a cabeça baixa, emprestou a conta bancária. Os policiais militares identificaram através dos dados pessoais. A senhora emprestou a conta bancária? Você quer falar alguma coisa? Não, não sei de nada. Sou inocente, não sei de nada. Aí os três presos já um trabalho da sétima seccional, também da polícia militar. Estão sendo trazidos para a divisão de sequestro. No meio da tarde, Marcelinho Carioca foi solto em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. Com um hematoma no olho esquerdo, Marcelinho foi levado para um pronto-socorro em Itacoaquecetuba, antes de seguir para a divisão anti-sequestro. Ele sofreu ferimentos e diz que foi agredido no cativeiro. Filho mais velho do ex-jogador Marcelinho Carioca, Lucas Sursin, chegou no início da tarde à divisão anti-sequestro e falou rapidamente com a equipe do Brasil Urgente. Desde a madrugada, Lucas é quem participa diretamente das negociações junto com um advogado da família. O clima não tem clima, né? A gente... Não tem nem o que falar, né? Estou com o doutor aqui para poder resolver as coisas e com fé em Deus vai dar tudo certo. O filho de Marcelinho Carioca veio acompanhado do subsecretário de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves, que também acompanha pessoalmente o trabalho de investigação da Polícia Civil. Na sequência, três suspeitos também chegaram à divisão anti-sequestro. Dois homens e uma mulher que, segundo a investigação, receberam dinheiro da conta do ex-jogador através de transferências via Pix. Eles são os chamados beneficiários e foram presos pela PM no Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo. O carro importado de Marcelinho Carioca foi localizado às 11h30 da noite deste domingo em Itacoaque, Setuba, na divisa com a zona leste de São Paulo. Neste horário, o ídolo da Fiel já estava em cativeiro, de acordo com a polícia. A investigação já sabe que os criminosos roubaram R$ 90 mil através de três transferências via Pix. Os beneficiários presos ficariam com 10% em troca de emprestar os dados bancários. Da Atena, ainda de acordo com a Polícia Civil, Marcelinho Carioca passou a tarde num evento de samba e pagode na Neoquímica Arena, na zona leste de São Paulo, e foi sequestrado quando voltava para casa a bordo de um carro importado. mesmo em cativeiro, Marcelinho Carioca chegou a falar rapidamente com o filho e o advogado, que participavam das negociações, e tentou acalmar os parentes. O Garrafa não adianta nada sem me passar o telefone, até eu botar aqui para ligar, não é mais fácil ser ligado aí. Porque o Marcelinho está descendo desse momento, desse momento o Marcelinho está descendo. Já pode ficar esperto aí que o Marcelinho está descendo. Eu quero ver se eu consigo falar com ele aqui, para saber o que foi dito lá. Parece que ele queria falar comigo, deixa eu ver se... Eu não tenho mais o telefone dele, porque faz muito tempo que eu não falo com ele, mas aqui não tem nada. Bom, vamos ver. Vamos ver o negócio aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ô Garrafa, canta um tango aí, pô. Não, eu estou tentando contato, inclusive, Datena, falando aqui com o advogado, que está já em fase final do depoimento, então está para acabar agora. Espera aí, deixa eu ver quem atende aqui. Vai falando aí. E ele me disse o seguinte, reforçando aquilo que a gente já está vem falando. Ele falou, Garrafa, posso te adiantar, que a história que o Marcelinho teve que gravar o vídeo, essa história não é verídica. Então, o que ele falou aí no vídeo, que tem envolvimento com a mulher casada e tudo mais, isso não é verdadeiro. Então, para a defesa do Marcelinho Carioca, e pelo jeito é isso que está sendo falado no depoimento agora, Datena, é que ele foi, aconteceu um crime comum, um sequestro comum, um sequestro relâmpago em que levaram o Marcelinho Carioca. Pelo menos é isso que está sendo tratado agora no depoimento, porque ele é veemente em dizer que não teve envolvimento com nenhum tipo de mulher casada, que essa mulher aí ao lado ele conhecia realmente, mas não era uma mulher, não é a mulher casada, ele não teve nenhum tipo de relacionamento, a não ser o de trabalho na Secretaria de Esportes e Lazer de Itacaco e Setúba também. Então, neste momento agora, é o que eles estão, está terminando agora o depoimento, ele já está descendo neste momento aí o Marcelinho Carioca junto com o advogado e o filho dele, o Lucas. A princípio, são seis bandidos que estão agora sendo levados, seis suspeitos são averiguados e o marido, que é colocado no vídeo aí como o mandante dessa história, ele chega ali para conversar no Palácio da Polícia de cara limpa, conversa com os jornalistas e ele diz ali que não teve nenhum tipo de envolvimento. Então, para o marido que está sendo colocado nessa situação, além de ter sido traído, está sendo colocado até agora como um suspeito aí desse crime. mas até agora não há nenhum tipo de indicativo, pelo menos da Tena, de que este marido foi quem realmente mandou a fazer esse crime. Então, neste momento, está terminando o depoimento, já deve estar em fase final esse depoimento do Marcelinho, numa sala separada, em paralelo, numa outra sala também, a mulher está sendo ouvida para saber exatamente se bate essa história, para saber se a história está batendo. Então, se bater a história, então fica confirmado aí de um crime comum, de um caso de PIX, de um sequestro relâmpago. Então, agora está justamente aí para colocar agora panos quentes, conseguir entender exatamente como aconteceu e entender a dinâmica, porque há duas correntes, de que o Marcelinho Carioca teria sido abordado por três criminosos na saída da Neoquímica Arena ou não. Ou foi quando ele foi entregar os ingressos para esta mulher, então o Marcelinho consegue o ingresso do show do Tiaguinho e leva esse show, e leva esses ingressos aí até esta mulher. E ali poderia ter acontecido o sequestro. Então, são duas versões ali que estão acontecendo neste momento. São duas correntes de investigação acontecendo agora. Pois não, Datena? Olha, ninguém é melhor para esclarecer isso aí que o Marcelinho. Marcelinho, afinal, você saiu com essa moça, você teve caso com essa moça, você não teve caso com essa moça, enfim, qual é a história verdadeira desse negócio todo aí? Datena, você sabe o quanto o quanto o quanto que eu te respeito Datena e assim, eu sou jornalista, sabe, e assim, antes das pessoas divulgarem as coisas, ela tem que saber na veracidade dos fatos. Eu estou com o doutor Nico aqui, a equipe toda do DICE, o trabalho brilhante da polícia militar, entendeu? Entendi. E aí é o seguinte, a Thaís é minha amiga, eu fui secretária de esporte, conheço ela há três anos, não saí com ela, não tenho nada com ela, ela é minha amiga, ela é minha amiga, entendeu? Já nunca teve caso nenhum com ela, pronto, acabou, é isso que você quer dizer. Eu respeito ela, respeito o ex-marido do Delo Márcio, os dois filhos dela, a família dela, entendeu? Uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, e é minha amiga, como são as pessoas todinhas da secretária, que elas são minhas amigas. O que pode ter acontecido, Marcelo? Alguém ficou sabendo de alguma coisa e quis usar esse pretenso relacionamento para tirar dinheiro seu, é isso? Atena, tirar dinheiro foi o que fizeram lá, e outra coisa, me forçaram a fazer aquele vídeo, tanto eu quanto ela, você com revolve na cabeça, você vai falar isso, 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 o que você faz? Eu falo. Então, exatamente. É, foi o que eu falei aqui, o que eu temia é que houvesse mesmo um relacionamento, que alguém soubesse disso e que poderia fazê-lo confessar uma coisa que você me diz, garante, eu confio em você, que não existia relacionamento nenhum, acabou. Botaram aquele revólver na sua cabeça para você contar uma história que nunca existiu, é isso? Tanto que o marido dela está aí, entrou sorrindo aí, você conversou com ele ou não? Está aqui na minha frente, está aqui na minha frente, e tudo, ela está aqui, estamos todos aqui, entendeu? Esclarecer, foi uma das piores coisas que eu passei na minha vida, mas eu vou falar uma coisa para você, Natena, o trabalho da polícia militar, do DAES, da civil, foi brilhante, independente de ser uma pessoa famosa, notória, mas assim, um cidadão, foram recuperar uma vida, foram lá recuperar uma vida e tudo, duas vidas, na verdade, eu e ela, porque eu passei depois do show do Tiaguinho para poder entregar os ingressos do dia domingo que eu não iria participar, e aí estava lá no bairro, eu próximo da casa entrei em questão de cinco minutos, eu não vi nada, eu vi três pessoas andando, quando voltaram já vieram com a arma para cima de mim e me empurraram, me deram uma coronhada no meu rosto, na minha cabeça, mas em nenhum momento fizeram maldade também, nem comigo, nem com ela, então está tudo em ordem, eu vou dizer uma coisa, você foi abordado aonde? Na frente da casa dela, perto da casa dela, onde foi? Na rua dela. Na rua dela. Você foi entregar o ingresso que era para um show de ontem, não é isso? De domingo? Exatamente. E aí, três caras te abordaram e te botaram para dentro do carro e levaram para aquele cativeiro, como é que foi a noite no cativeiro? Jesus amado, terrível, terrível, terrível. Por quê? Te bateram, o que fizeram em você? O doutor Nico está chamando. Oi? O doutor Nico está chamando, eu já volto a falar com você. Não, só me diga uma coisa, só me diga uma coisa, o que fizeram com você no cativeiro? Eu já falo, eu já falo com você, não agrediram, não fizeram nada, deram água, deram comida. Sim. E tomaram dinheiro seu? Sim, sim. Quanto que tomaram, você sabe? Um beijo da tela, deixa eu descer aqui, beijo. Bom, está aí a versão do Marcelo, ele nunca teve caso com a mulher, com essa moça, o marido dela está lá, estava na frente deles, se tivesse tido um caso com a mulher, acho que quebrava o pau na casa do Noca ali. Então foi o Marcelo falando com exclusividade com a gente, agora você vai ver nas outras emissoras de televisão, porque ele deve dar uma coletiva para todo mundo, mas primeiro ele falou com a gente, ele nega veementemente que teve algum caso com a moça, ele disse que foi levar esses ingressos realmente para a moça, na rua dela ele foi abordado por esses três caras, foi arrebatado, levado direto para o cativeiro, disse que não fizeram uso de violência, eu achei estranho, porque ele está com uma marca no rosto, uma marca roxa ali no rosto, não é verdade? Deve ter batido nele, ele deve estar esperto também para esperar prender todo mundo, mas essa é a versão do Marcelinho, não é contada por mim, nem pela polícia, nem por ninguém, foi a que ele contou para a polícia, e pelo jeito o marido está ali, eles continuam amigos, e é assim que funciona. o Marcelo já desceu aí, o cara Rabiu e Marcelo Moreira, me respondam daqui a um minuto, que só tem um intervalo comercial de 30 segundos. Ah, o Marcelo está me ligando de novo, aqui é capaz de eu falar com ele. Olha, você que comprou um carro, uma moto... o Marcelo Moreira, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver se o Marcelo consegue chegar nos delegados. Vamos lá, vai, é o Marcelinho aí. Vamos lá, Marcelo. Ele vai para a coletiva. Está chegando aqui na sala de coletiva. Olha só, Marcelinho está acompanhando o delegado-geral, subsecretário doutor Nico e também doutor Fábio Nessa. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Sobre os detalhes. Pois não, Datera. Até ele falar, ele vai ter que chegar lá na coletiva. Ele já está falando aí. Está falando alguma coisa aí? Vai falar. Não, até ele falar, vamos botar a nossa versão aqui. Depois, quando ele falar, a gente põe a dele aí. Põe lá, repete a entrevista aqui. Marcelinho, afinal, você saiu com essa moça, você teve caso com essa moça, você não teve caso com essa moça. Enfim, qual é a história verdadeira desse negócio todo aí? Ô, Datera, você sabe o quanto, o quanto, o quanto que eu te respeito? Para nós, ele negou. Está lá a entrevista coletiva, vamos ver. Começou a entrevista? Ô, Débora, Débora, não pode ter muita precipitação, meu amor. Era só deixar ele terminar de falar aqui, porque não começou nada a entrevista coletiva ali. Começou nada, tem que ter... Olha, eles estão arrumando a entrevista lá, por que a gente não solta a nossa aqui, que foi exclusiva? E depois, quando todo mundo se arrombar, a gente solta dele. Acho que ele vai começar, vai demorar um tempinho para ele falar. Vamos ver se ele vai falar agora. Por que que não? Então, não pode ter muita pressa. Pressa é inimiga da perfeição. Pressa é inimiga da perfeição. Vamos ver se ele começa a falar agora aí, porque ele já falou com a gente com exclusividade aqui. Pronto. Pronto. Olha, da metade da tela, põe a minha entrevista com ele, vai. Até ele começar a falar, depois corta, põe ao vivo. Põe a exclusiva minha com ele aí, da metade da tela. Gente, peraí. Eu vou falar com todo mundo. Eu só queria que me chamasse o pessoal da Polícia Militar que está aí atrás. Faz o que eu falei, meu compadre, por gentileza. Marcelinho, afinal, você saiu com essa moça, você teve caso com essa moça, você não teve caso com essa moça. Enfim, qual é a história verdadeira desse negócio tudo aí? O Datena, você sabe o quanto, o quanto, o quanto que eu te respeito, Datena. E assim, eu sou jornalista, sabe? E assim, antes das pessoas divulgarem as coisas, ela tem que saber na veracidade dos fatos. Eu estou com o doutor Nico aqui, a equipe toda do DAIS, o trabalho brilhante da Polícia Militar. Começou a coletiva dele, a gente já ouviu ele faz tempo. Eu sou jornalista e o jornalista tem que trabalhar na veracidade dos fatos. Certo? Então, muita gente inventa muita coisa. Antes de inventar, a Puri, tá? Eu queria falar da Thaís. Ela é minha amiga há três anos. Conheço o ex-marido dela, Márcio, os dois filhos dela. É uma mulher íntegra, guerreira. Então, falaram uma porção de coisa. E eu não tenho nada a ver com a Thaís, nem ela comigo. É minha amiga. Porque eu fui secretário de esporte no município de Itacoaco, eu respeito muita gente. Conheço ela e todas as outras pessoas. Então, o fato do sequestro é o quê? Eu fui pro show do Tiaguinho no sábado e saí de lá por volta de meia-noite e quarenta na Neoquímica Arena. Saí de lá mais ou menos uma hora, voltando pra casa, eu moro em Arujá. E eu passando, sempre falando com ela e com as outras pessoas que iam no show de domingo. Eu falei, olha, domingo eu não vou poder ir, porque eu vou estar no evento do Corinthians no seu treinamento. E eu tô aqui pra entregar a vocês os ingressos pra vocês irem domingo. Nessa questão... E próximo da casa dela, na rua de baixo da casa dela. E três ruas depois, tem aquelas... a festa de comunidade, o funk, rolando, aquilo tudo. Questão de eu chegar ali e conversar com todo mundo que estava ali em frente à casa dela. E chegaram três indivíduos e me abordaram. E aí eu tomei essa coronhada na minha cabeça. Depois eu não vi mais nada. Quando eu entrei no carro, já colocaram o capuz, eu não vi mais nada. Você foi levado no seu carro, Marcelinho? No carro, exatamente. No meu próprio carro. Eu vou chegar nesse ponto, eu vou chegar nesse ponto. E aí, qual o repórter, qual o seu nome? Gudrian. Gudrian, se você tem uma arma apontada na sua cabeça e a pessoa te obriga a você falar, o que é que você faz? Não, eu tô te fazendo uma pergunta agora. Como jornalista também. O que é que você responde? Não, eu tô te perguntando. Não, não, você grava, você faz. Perfeito, sua pergunta é inteligente. Exatamente o que eu fui obrigado a falar. Só que eu tô aqui falando. A Thaís é brilhante, uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher família, uma mulher trabalhadora, que nós não temos nada a ver. Simplesmente, a amizade. Você conhece o nome por quê, Marcelinho? Queriam dinheiro? O que eles falavam pra você? Mano, eu vi tanta coisa, tanta coisa, que eles queriam exatamente, que queriam dinheiro e levaram. O dinheiro não tava preocupado com o dinheiro, eu tava preocupado com a minha vida, a vida dela e tudo, porque você é encapuzado, você não vê nada, só escuta pedindo pra ir no banheiro, pedindo pra água, então deram água, comida... Foi aleatório, Marcelo? Foi aleatório? Não sabia o que era você? Não, o carro filmado, o carro... O carro filmado, então, provavelmente não sabia, porque vira um carro daquele porte, né, próximo da comunidade, já chegaram pra abordar e aí, depois quando viram o trabalho brilhante, brilhante, do DAIS, da Polícia Civil, e da Polícia Militar, porque eu vi, eu vi, gente, era a minha vida que tava em jogo. E aí, o helicóptero chegou próximo, quando o helicóptero chegou próximo... Amigo, se você não fizer silêncio, não dá pra poder falar aqui, por favor. O helicóptero chegando forte. E aí, descobriram tudo, e aí, escutei assim, ó, eu não consegui ver ninguém, porque eu tava de capuz. Falou assim, ó, a casa caiu, a casa caiu, nós temos que tirar ele, libertar ele, ele pega o menor de idade pra dirigir, e joga ele em outro lugar. Eles estavam te ameaçando o tempo todo. O que eles falavam pra você enquanto você tava em capuzado, Marcelino? Não, é aquele lance. Pediram a senha do telefone, automaticamente você dá, e falou que revolver é esse, e começou a girar. E aí, e aí, você pensa nos seus filhos, pensa na sua família, que a vida não é grana. A vida é relacionamento, e eu quero estar perto dos meus filhos. Tinha acabado de sair de um show maravilhoso, mas o mais importante era a minha vida, e a vida da minha amiga. O que eles falaram quando você foi reconhecido? A primeira vez que eles reconheceram? Isso, viram com a Marcelinho. Aí, eles falaram, irmão, falaram. Cara, você tem que colaborar pra gente pegar todo o seu dinheiro. Eu falei, não tem problema, cara, pode pegar. Eu só quero que vocês me soltem. Meus filhos devem estar preocupados, todo mundo deve estar preocupado. E aí, é ruim, cara. Não é fácil você ter um revolver apontado na sua cabeça, a todo momento. Mas, assim, não fizeram nenhuma maldade com a gente. Quando o senhor Marcelinho agora em paz, o Arthur vai falar pra ele, o advogado dele, que ele está desde madrugada assim. Então, o capitão também. Obrigada, Marcelinho. Tá bom? O Arthur vai falar da polícia. O Arthur vai falar da polícia. Quantas pessoas foram prisas? Doutor, sobre a questão das transferências bancárias via PIX, só pra gente entender melhor o que a gente faz. Não entendi a pergunta porque falaram aí. Sobre as transferências via PIX, elas realmente aconteceram? Se o Marcelinho, que pediu pro sócio dele sendo ameaçado ali pelo criminoso, como é que aconteceu? Sim, como trata-se de um crime de extorsão mediante sequestro, uma extorsão qualificada, foi exigido aí por parte dos sequestradores e foram efetuadas essas transferências via PIX. E foi daí que a polícia militar partiu para os primeiros suspeitos, na verdade, que são os conteiros que foram conduzidos aqui para a divisão de sequestro. A gente está ao vivo no Datena, doutor. Como que foi a chegada até o cativeiro? Como a polícia militar descobriu que o Marcelinho estava num cativeiro em Itacoa? O capitão que estava na rua, ele pode falar. O que é o valor das transferências total? Deixa só o capitão falar como chegaram. A polícia militar, ela já estava no patrulhamento à procura com essas notícias do jogador. O Copom, o sistema 190 da Polícia Militar, recebeu uma denúncia anônima dizendo que havia um possível casal que estava em cativeiro na rua Ferraz de Vasconcelos, em Itacoaicetuba. Ao chegarem no local, os policiais fizeram, iniciaram nesta casa onde foi dada a denúncia, a procura do casal. Porém, nada encontraram. Ao lado desta casa, havia um corredor. E neste corredor, os policiais desceram até para tentar acessar a outra casa. e eles visualizaram duas mulheres nos fundos desse corredor. Visualizaram também uma moto que ela estava parcialmente desmontada. O que, pelo tirocínio policial, deu a entender que poderia ter algo de lícito ali naquele momento. Indagou as mulheres, as mulheres estavam nervosas. Os policiais militares continuaram naquele corredor, avistaram uma escada dentro do último cômodo e aí, quando subiram a escada, encontraram o Marcelinho. Coronel. O policial Ribeiro, Charles, Alvarenga e o Santana. Os quatro que eu vi e as cinco, seis viaturas lá da Polícia Militar, o DAIS e a Polícia Civil. Os seus nomes que eu gostaria de ler. Doutor Arthur, quantos presos nessa operação, doutor? Foram conduzidas seis pessoas que estão sendo ouvidas individualmente para que o delegado possa formar convicção para o auto de prisão em flagrante. A princípio, cinco das seis conduzidas, uma vai ser ouvida como testemunha. A princípio, cinco pessoas serão autuadas em flagrante. Já tem passagem? Já tem passagem? Algumas já tem, mas a gente está no meio da ocorrência ainda. Então, a gente está ainda checando a vida pregressa de todos. O que eles falam, doutor? O que eles falam? A abordagem, eles sabiam que era Marcelinho? A princípio, quem fez a abordagem não está presente aqui. Então, nós estamos checando se eles que estão aqui participaram do arrebatamento ou não. mais óbvio que o papel deles é negar sempre. Doutor, o valor, doutor? Você é vítima ou vocês trabalham com alguma possibilidade de participação? Não, a princípio, ela é vítima como a própria vítima Marcelinho relatou. Eles estavam juntos no momento do arrebatamento. Então, até nós checarmos todas as circunstâncias do crime, são duas vítimas. Doutor, qual o valor levado? Em torno de 40 mil reais. Doutor, como é que vocês avaliam aquele vídeo que os criminosos obrigaram eles a gravarem o vídeo justamente para tentar maquiar o que seria aquele crime? Isso não é incomum num crime de distorção mediante sequestro. Os sequestradores sob ameaça fazerem a vítima falarem o que eles querem. Então, não é incomum isso. Isso acontece. E o Marcelinho próprio relata isso, também corroborado pela versão da Thaís. As pessoas são de Itapaxatuba? São a maioria de lá. O que acontece a partir de agora, doutor? Agora, vamos terminar a ocorrência, vai ser elaborado o auto de prisão em flagrante, eles vão ser levados para a audiência de custódia e a gente dá procedimento na investigação através do inquérito policial, doutor Fábio, que é o divisionário da divisão de sequestro, para que a gente possa apurar outras circunstâncias do crime. Quem eventualmente tenha arrebatado, quem participou do arrebatamento, se alguém deu as informações, agora a investigação prossegue. Doutor, são três mulheres e dois homens? São três homens e duas mulheres. E são todos despedidos ainda por agidos? Não, a gente tem uma grande quantidade de sequestradores que estavam no cativeiro, então a gente ainda não sabe dimensionar o número de pessoas. Eles falam de seis a oito que estavam lá dentro. Temos mais cinco presas aqui, então a gente ainda tem que dimensionar isso. É uma ocorrência complexa que está em andamento ainda. E o menor de idade queria participar? Não, o menor de idade foi conduzido, mas ainda está aqui na divisão de sequestras para a gente saber qual é a participação dele. Já era um local um cativeiro já? Não, uma casa. O dono da casa já foi? Vai ser ouvido também. Vocês ainda suspeitam mais quantas pessoas? Então, acabei de responder, a gente não tem esse número exato. São várias pessoas que eles viram dentro do cativeiro, de seis a oito pessoas. Nós estamos com cinco conduzidas aqui para a gente dimensionar o número exato de participantes. como os depoimentos vão chegar. Sim, sim, e com as investigações que prosseguirão, né? Tá bom, tá bom. A gente falou aqui com o Marcelo do Carioca. Foi sequestrado no sábado, de sábado para domingo, permaneceu no cativeiro no dia de ontem, essa noite, hoje de manhã que foi a libertação. As transgressões começaram na noite de ontem? Na noite de ontem. Deu quantas horas, doutor? De sábado para cá foi por volta da uma da manhã, até agora, onze da manhã, meio-dia, mais aproximadamente foi a libertação. Ai, gente, eu não vou conseguir. Olha, agora tá ficando complicado que ninguém ouve o Arthur, ninguém ouve, mas ninguém... Eu acho que eu sugiro o seguinte, que repete a minha entrevista exclusiva com o Marcelinho, que ali deu para entender alguma coisa. Repete aí, por gentileza, e se alguém for falar individualmente ali, a gente põe, porque do jeito que está ali não dá para entender absolutamente nada. Tá no ponto a minha entrevista com o Marcelinho? Põe em exclusivo, põe em... Pode ser lá, exclusivo, e põe em entrevista que nós fizemos antes da coletiva. Ele antecipou que ia falar na coletiva e alguma coisinha a mais. Marcelinho, afinal, você saiu com essa moça, você teve caso com essa moça, você não teve caso com essa moça, enfim, qual é a história verdadeira desse negócio da Atena? Você sabe o quanto o quanto o quanto que eu te respeito da Atena? E assim, eu sou jornalista, sabe? E assim, antes das pessoas divulgarem as coisas, ela tem que saber na veracidade dos fatos. Eu estou com o doutor Nico aqui, a equipe toda do DICE, o trabalho brilhante da polícia militar, entendeu? Entendi. E aí é o seguinte, a Thaís é minha amiga, eu fui secretária de esporte, conheço ela há três anos, não saí com ela, não tenho nada com ela, ela é minha amiga, ela é minha amiga, entendeu? Você nunca teve caso nenhum com ela? Pronto, acabou. É isso que você quer dizer? Eu respeito ela, respeito o ex-marido de Alu Márcio, os dois filhos dela, a família dela, entendeu? Uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, e é minha amiga, como são as pessoas custodinhas da secretaria, são minhas amigas. O que pode ter acontecido, Marcelo? Alguém ficou sabendo de alguma coisa e quis usar esse pretenso relacionamento para tirar dinheiro seu? É isso? Até, tirar dinheiro foi o que fizeram lá, e outra coisa, me forçaram a fazer aquele vídeo, tanto eu quanto ela, você com revolve na cabeça, você vai falar isso, 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 o que você faz? Eu falo. Então, exatamente. É, foi o que eu falei, que o que eu temia é que houvesse mesmo um relacionamento, que alguém soubesse disso e que poderia fazê-lo confessar uma coisa que você me diz, garante, eu confio em você, que não existia relacionamento nenhum, acabou. Botaram aquele revolver na sua cabeça para você contar uma história que nunca existiu, é isso? Tanto que o marido dela está aí, entrou sorrindo aí, e você conversou com ele ou não? Está aqui na minha frente, está aqui na minha frente, e tudo, ela está aqui, estamos todos aqui, entendeu? Esclarecer, foi uma das piores coisas que eu passei na minha vida, mas eu vou falar uma coisa para você, Natena. O trabalho da Polícia Militar, do DAES, da Civil, foi brilhante, independente de ser uma pessoa famosa, notória, mas assim, um cidadão, foram recuperar uma vida, foram lá recuperar uma vida, e tudo, duas vidas, na verdade, eu e ela, porque eu passei depois do show do Tiaguinho para poder entregar os ingressos do dia domingo que eu não iria participar, e aí estava lá no bairro, eu próximo da casa, entrei em questão de cinco minutos, eu não vi nada, eu vi três pessoas andando, quando voltaram já vieram com a arma para cima de mim, e me empurraram, me deram uma coronhada no meu rosto, na minha cabeça, mas em nenhum momento fizeram maldade também, nem comigo, nem com ela, então está tudo em ordem, tá? Eu vou descer... Me diga uma coisa, você foi abordado aonde? Na frente da casa dela, perto da casa dela, onde foi? Na rua dela. Na rua dela. Bom, é o seguinte, isso e mais um pouco, ele falou para a gente, ele está curativo, a curativo não deu para ouvir nada, o Marcelo está com o doutor Paulo Pius, que é diretor do DOP, e ele vai falar com a gente aqui, pois não, Marcelo, a vontade, é um abraço aí do Paulinho. Datena mandando um abraço para o senhor. Doutor, com o desfecho de toda a investigação, os depoimentos aqui, a qual conclusão a Polícia Civil chega? Boa noite. Boa noite, boa tarde, Datena, boa tarde, amigos da Band, né? Concluindo que nós chegamos, é o seguinte, mais um caso esclarecido pela divisão anti-sequestro, com apoio da Polícia Militar, né? A Polícia Militar localizou o cativeiro, né? Resgatou o Marcelinho Carioca e também a amiga dele, que estavam lá em cárcere. Foi, até o momento, várias pessoas foram conduzidas para cá, com certeza absoluta, nós temos três beneficiários que receberam o dinheiro, mais uma carcereira, que estava tomando conta deles, e estamos em busca dos demais indivíduos que estavam naquela região praticando extorsão mediante sequestro, né? Que já eram alvos de operação, que inclusive, hoje, quatro horas da manhã, as equipes da DAS, já estavam em operação naquela região, que também já tinham prendido um membro dessa mesma quadrilha, hoje de madrugada. Levando em conta o depoimento do Marcelinho, para vocês foi aquele clássico sequestro mediante extorsão? Exatamente, extorsão mediante sequestro, né? Um crime de oportunidade, ele estava ali, foi levar os ingressos para o amiga, para o show, e foi arrebatado, né? Praticamente na porta da amiga dele. Então, aproveitando essa situação, virou um carro bom, uma Mercedes-Benz andando numa região daquela, Itacoacetuba, né? Eles cresceram o olho, foram para cima e arrebataram o Marcelinho, nem sabiam quem estava no carro, nem nada. Depois que eles descobriram que era o ex-jogador do Corinthians. O que é a intenção daquele vídeo, doutor? Era dissimular, né? Dissimular e jogar toda a autoria para o ex-marido dela, né? Dizendo que ele que tinha feito aquele sequestro. Quer dizer, era para dissimular e desviar totalmente a atenção da polícia nas investigações. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Datena? Abraço grande ao Paulinho aí também. Eu acho que isso aí vai dar pano para a manga, e eles vão descobrir mais gente envolvida disso. Eu acho. Pelo menos a minha opinião. Olha, investigador é borta por empresário armado que confundiu policiais com ladrões e saiu atirando. Diz que o cara até, eu conversei com o doutor Fábio Caipiro, falou, rapaz, eu conheço ele e tal. Era um rapaz até bom e não sei o quê. Ah, mas ele tem envolvimento em homicídio culposo. Acho que foi um atropelamento que ele foi condenado por homicídio culposo. Mas tinham assaltado uma casa do lado e os policiais foram pedir a câmera de segurança. Quando você vai pedir uma câmera de segurança, era uma missão dessa, nem a policial, nem o policial foram achando que levariam tiros. Falaram com o vigilante, que não se sabe se é jardineiro ou vigilante. O cara foi lá, falou para o dono da festa, parece que estava rolando uma festa que os caras tomaram gasolina animais. O cara encanou que era um golpe. O dono da casa, que é um sujeito milionário, saiu atirando e matou a menina com um tiro no peito. Entendeu? Matou a menina com um tiro no peito, ela estava no telefone. E aí o investigador que estava, acho que era o Felipe, atirou nele, porque não podia ser diferente, se não ia morrer também o Felipe, e atirou no tal de vigilante que ia pegar a arma. Morreram os dois. E a Carla Rabiou, é quem traz a reportagem, aqui na tela da Band. Me ajuda aí, ô Claudinho Gigantão. As imagens mostram Rogério Saladino, de 56 anos, na garagem da casa dele no Jardim América, área nobre da Zona Oeste de São Paulo. Assim que o portão automático abre, o homem se posiciona e atira. Depois, recua, olha para fora quando é atingido no peito. Ferido, volta para dentro. Na sequência, um policial civil aparece e também faz disparos. Reage à agressão. Essa outra câmera registra o exato momento em que a investigadora do DEIC, Milene Bagalho Estevam, de 39 anos, é baleada pelo dono da residência. A agente esperava por ele quando foi surpreendida pelos tiros de uma pistola calibre 45. Datena Milene estava posicionada aqui na calçada, bem de frente com a casa do empresário. que é essa que o João Eduardo mostra para você agora. Foi dali que saíram os disparos que acertaram Milene. Foram pelo menos três, dois no braço e um na axila direita. Pelos rastros de sangue que tem aqui no chão, a gente consegue ver que a Milene correu por alguns metros. Caiu e ainda assim, bastante ferida, conseguiu avisar ao parceiro que havia sido baleada. Milene e o parceiro estavam no local a trabalho. Investigavam um furto à residência que havia ocorrido horas antes na mesma rua. Já tinham solicitado aos moradores imagens de câmeras de segurança que pudessem ajudar na identificação dos criminosos. Pararam na casa do empresário para fazer o mesmo. Eles viram chegar uma pessoa de moto nessa casa. Era o vigilante que estava entrando para trabalhar. a policial foi lá. A Milene que estava com o destitivo devidamente identificado falava nós precisamos das câmeras. O vigilante falou olha eu estou chegando lá eu vou falar com o meu patrão acho que não vai ter problema nenhum. O segurança que também era o jardineiro da casa demorou a voltar. Cerca de 10 minutos depois o empresário apareceu armado. O portão começou a abrir e ela já foi atingida. O proprietário da casa falou para o vigilante não isso não é isso é golpe é bandido foi lá se municiou de duas armas a hora que a porta começou a abrir ele já disparou um tiro acertou a Milene fatalmente. O vigilante ao tentar atirar no policial com a arma do patrão também foi baleado e morreu no local. A investigadora socorrida em estado grave e levada a Santa Casa de São Paulo não resistiu. O empresário encaminhado ao hospital São Paulo foi a terceira vítima fatal. ele já tinha passagens pela polícia por homicídio crime ambiental e lesão corporal. Olha não adianta você ter arma em casa e usar indevidamente não adianta entendeu se você não tiver ânimos por exemplo para atirar num bandido se você mesmo sendo um tiroteio contra um bandido que está invadindo a sua casa você vai morrer porque o bandido vai meter bala em você ah mas eu sou um atirador caque que eu mato um mosquito no ar não adianta você tem ânimos para combater um bandido o que eu estou dizendo é que nos Estados Unidos até criança de um ano compra arma só que se usar errado quem quer que seja o cara pode tomar dele prisão perpétua pela de morte você entendeu é a responsabilidade é a responsabilidade de saber usar uma arma e como usar uma arma atirar bem não significa que você vai impedir um assalto não adianta você ter arma em casa se você não tem equilíbrio para usar arma se de repente você enche a cara vê duas pessoas que estão identificadas com o distintivo da polícia e sai atirando você entendeu não isso é golpe tal eu não quero vitimizar o cara que morreu mas ele não tinha nada que sair ali atirando os policiais que justificaram que eram policiais mostraram os distintivos e só queriam a câmara de segurança o cara falou não é golpe parece que tomaram gasolina demais o cara foi dar uma de 007 acabou morrendo e matou a coitada da moça o que nós temos que relembrar é que tudo isso acontece nesse país sabe por quê? porque as leis feitas em Brasília só favorecem bandido com isso de repente bandidos são presos pela polícia assassinos bandidos são presos pela polícia chefes de crime organizados são colocados na rua e ninguém sente segurança a casa desse cara que morreu que era um cara milionário era inteirinha blindada na frente se ele não sai lá fora atirando ninguém vai conseguir chegar na casa dele nem a polícia só que o cara tem tanto medo de ser morto e não acredita mais que o ladrão o bandido o assassino vai ser punido que ele sai querendo fazer justiça com as próprias mãos mata e morre também então nós temos que ter lei nesse bandido que puna assassino chefe de quadrilha vagabundo acabar com saída temporária para todo tipo de crime você entendeu? se você não dá temporária para o sujeito que comete um crime de ouro ele não vai cometer outro se você não dá temporária para um cara que comete roubo e deixa o cara na rua para sair e tentar roubar de novo e matar alguém você não vai ter latrocínio então as leis são favoráveis a bandidos é isso que os nossos deputados e senadores estão fazendo com algumas decisões judiciais favoráveis a bandido estão fazendo com que a população se abe cada vez mais tem gente que não sabe nem usar arma tem gente que acha que sabe e que vai tentar se defender acaba matando ou morrendo é falta de lei isso cara e a coitada da Milene morreu era considerada uma excelente extraordinária investigadora resolvia casos pra caramba Carla Ramil Milene Bagalho Estevan tinha 39 anos atuava na divisão sobre crimes contra o patrimônio do DEIC o departamento estadual de investigações criminais de São Paulo era uma policial atuante e comprometida a gente está muito abalado em pouco tempo de polícia acho que ela tinha sete anos ela fez prisões que muitos policiais a vida inteira não vão fazer então ela era um exemplo e é uma perda que a gente não tem nem como mensurar nesse momento a agente e o parceiro trabalhavam em uma investigação de furto à residência no Jardim América área nobre da Zona Oeste da capital quando ao solicitarem imagens de câmeras de segurança em uma casa foram recebidos a tiros pelo dono Rogério Saladino de 56 anos que teria confundido os policiais com ladrões Milene foi baleada no braço o colega reagiu atirou no empresário e no segurança dele os três feridos morreram o parceiro de Milene saiu ileso o parceiro agiu de uma forma exemplar tomou todas as cautelas que ele tinha que tomar até neutralizar a ameaça que eles estavam sofrendo e os dois que estavam atirando ele está inconsolável mas ele fez o que devia ser feito naquele momento e agora a gente tem que cuidar dele também Milene foi velada na Zona Leste de São Paulo muitos colegas de corporação estiveram presentes na cerimônia de despedida o corpo foi levado ao cemitério da Vila Alpina onde policiais do Gói prestaram uma homenagem à investigadora um cordão de isolamento foi montado e a sirene das viaturas acionada um comboio de veículos oficiais chegou junto com o corpo assim como inúmeros policiais que caminharam do velório até o cemitério Datena Milene era formada em direito mas sempre sonhou em trabalhar na polícia civil estava no DEIC como investigadora há sete anos e tinha planos de fazer carreira na corporação Milene deixa uma filha de cinco anos uma perda irreparável uma policial exemplar Milene era uma das principais policiais de investigação do DEIC estava cumprindo a missão dela onde foi designada para checar esse furto de residência e aconteceu essa fatalidade infelizmente é uma tragédia anunciada de um país que as leis favorecem mais bandido do que cidadão de bem e aí morre um cidadão que era um empresário e morre uma policial que era fantástica porque as leis só favorecem bandido desse país aqui esse é o grande detalhe rapidão Sandra Rediva a gente vai fazer uma matéria mais apurada para amanhã mas infelizmente um mês depois da morte de uma criancinha numa van escolar esquecida pelo marido e pela mulher que representavam a prefeitura numa escola da prefeitura acontece de novo que uma van escolar esquece uma criança uma eu não sei se era operadora ou um operador da van escolar esquece uma criança dentro da perua não entrega na escola depois horas depois volta para pegar a molecada mas está faltando uma criança mas você não deixou a criança aqui foram ver a criança foi esquecida debaixo de um banco e morreu no bairro da Moca é impossível que isso aconteça de graça num país em menos de um mês isso é falta de lei cara se o outro lá fosse punido não acontecia isso aqui pelo menos tem que contar as crianças estendendo o carro aconteceu de novo ninguém está repetindo matéria pois não Sandra Datena o menino de apenas 4 anos ficou 10 horas dentro de uma van escolar que estava estacionada debaixo de um sol de 36 graus Datena durante 10 horas só deram falta do garoto quando a motorista da van pegou a van de volta foi até a escola e lá disseram não, mas você não deixou o menino então eu vou olhar de novo aqui dentro e lá estava o garoto debaixo do banco morto já sem vida as professoras tentaram reanimá-lo mas infelizmente era tarde demais e o que vai acontecer com ela? nada vai ser solta também para responder em liberdade e daqui mais um mês morre outra criancinha filho do vereador Bilton Leite reage a assalto e mata suspeito Kery Dias da tela da band me ajuda aí ô Cláudio a informação foi passada em primeira mão por José Luiz Datena Datena não está descansando mas recebeu essa notícia e não hesitou em enviar aqui para a gente pode rodar por favor olha eu acabo de receber desse momento uma informação que um dos filhos do vereador presidente da câmara Bilton Leite acaba de sofrer uma tentativa de assalto da marginal e que dessa tentativa o bandido atirou nele ele reagiu e acabou matando o bandido Datena ainda passou mais detalhes para Joel por telefone o sujeito apontou a arma para ele acho que atirou e ele revidou ilegítima defesa e acabou matando o bandido se tiver que morrer quem assalta quem rouba e quem é criminoso em último caso que morra quem é criminoso quem provoca o assalto a tentativa de roubo ao deputado federal Alexandre Leite filho do presidente da câmara municipal de São Paulo Milton Leite aconteceu na avenida Interlago zona sul de São Paulo o carro onde o político estava com a esposa essa Mercedes branca ficou com marcas de tiros segundo a polícia os bandidos chegaram de moto e renderam o casal Alexandre reagiu trocando tiros com os ladrões o deputado possui porte de arma ele e a esposa não ficaram feridos Datena segundo a polícia o criminoso que foi baleado e morto estava na condução da moto durante a ação o comparsa ainda tentou roubar uma outra motocicleta mas não conseguiu e fugiu a pé não foi a primeira vez que o deputado federal sofreu uma tentativa de assalto e nos dá o B.S. onde foi hoje o Felipe Garrafa campo limpo agora há pouco dois bandidos e aí o tiro também tem o barulho do tiro aí agora há pouco aconteceu agora há pouco policial civil de repente parece que o Cariani entrou pelo cano voltamos já aprobou e aí o o o o o o o o o Se inscreva no canal. 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 Não importa o lugar, não importa a ocorrência, sempre que houver um chamado, as forças de segurança estarão na linha de combate. Nesta quinta, 11h45 da noite, baixe agora o aplicativo do Band Play. A Band News FM está no Band Play. Ficou mais fácil de você ouvir a sua rádio favorita. É só dar play. Com notícias atualizadas a cada minuto. Baixe o aplicativo e tenha todas as rádios para ouvir quando e onde quiser. Band Play. Dar play não tem preço. The world waiting for this amazing season of Saudi League. Many of you... Mano, many of you... Many of you... Many of you... Se inscreva no canal. O Novo Oeste de São Paulo, tiros agora há pouco na UBS, onde foi, Garrafa? Campo Limpo, investigador do 37DP, viu um assalto e reagiu, Datena. Tem tiros aí, cadê os tiros? Onde é que estão os tiros aí? Olha lá, UBS Campo Limpo, alguém morreu, alguém foi ferido, veja o ataque aí, Garrafa. Os policiais acham que tem os bandidos ali feridos, ele acredita que conseguiu balear dois criminosos e eles estão em fuga, Datena. O influencer Cariani, aquele fisiculturista, foi indiciado pela Polícia Federal, é isso, Garrafa? A Associação para o Tráfico, Lavagem de Dinheiro e também o outro tipo de tráfico de drogas que ele é acusado de por vender produtos químicos para produção e tráfico de cocaína, Datena. É, é aí que o coro come. Vamos ver a reportagem do dia, que foi o sequestro do Marcelinho Carioca, a reportagem que fecha é do Marcelo Moreira. Põe na tela. Através das redes sociais, o ex-marido da mulher, que aparece no cativeiro com o ex-jogador Marcelinho Carioca, pediu ajuda aos amigos. Ele informou que a ex estava desaparecida e disse estar preocupado. Nesta tarde, ele compareceu à divisão anti-sequestro para prestar depoimento. Acompanhado do irmão e da advogada, ele negou participação no crime. O que estão falando, colocando ele nesse sequestro? Você tinha alguma coisa a ver? Depois nós vamos falar com todo mundo. Você está tranquilo, não tem nada a ver com a história? Não tem nada a ver com a história. É tua mulher, ela? Não. Ela é tão vítima? Ela é tão vítima quanto ele? O que vocês acham, Matinho? O ex-jogador e ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca, falou ao vivo com o apresentador José Luiz Datena. A Thaís é minha amiga. Eu fui secretário de esporte há três anos. Não saí com ela, não tenho nada com ela. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Me forçaram a fazer aquele vídeo, tanto eu quanto ela. Você com a revolva na cabeça. Você vai falar isso, isso e isso. O que você faz? Eu falo. Então, exatamente. É, foi o que eu falei aqui. Foram conduzidas seis pessoas que estão sendo ouvidas individualmente para que o delegado possa formar convicção para o auto de prisão em flagrante. A princípio, cinco das seis conduzidas. Uma vai ser ouvida como testemunha. A princípio, cinco pessoas serão autuadas em flagrante. Olha, outra criança esquecida e morta, dessa vez, no bairro da Boca, aqui em São Paulo. Foi hoje, ô garrafa? Foi hoje. Datena, o oitavo DP já inicia a investigação. Quatro anos de idade. A tia da perua acabou esquecendo a criança dentro da van e ela foi encontrada já morta. É, e não vai acontecer nada com a tia da perua, como não aconteceu nada com os tios da perua que esqueceram uma criança dentro de uma perua de uma van, um mês atrás, e a criança morreu também. E com essa impunidade, os crimes continuam acontecendo e são crimes hediondos. Na sequência, dois melhores apresentadores da televisão brasileira, o Eduardo Oideg e a Cíntia Martins, com participação das brilhantes Joana Trato e Paloma Totti, para o Jornal da Brande. Com Deus, sorte e saúde. Com Deus, sorte e saúde. Com Deus, sorte e saúde.